Eu vou testar a honestidade das pessoas, jogando itens e ficando invisível. Quem me devolver vai ganhar um prêmio e quem roubar vai ser punido. A primeira pessoa que eu vou tentar pegar nesse experimento social é a Nissan. Eu quero fazer esse teste pra descobrir quem são as pessoas mais prováveis de me roubar aqui no servidor. Esse carinha aqui eu já sei que vai me roubar, mas eu nem vou testar ele agora, vou testar mais no final do vídeo. Eu ainda quero testar o Atos. Eu tô vendo pelo mapinha que ela tá aqui na frente. O meu objetivo é entrar na casa da Nissan, trocar uma ideia com ela pra deixar ela confortável. Aí eu vou dizer que eu vou buscar alguma coisa na cozinha, sei lá, que eu vou no banheiro e deixar o computador aqui gravando ela. Esses ouros aqui eu consegui explorando uma torre, eu já vou mostrar pra vocês, mas vamos entrar aqui na casa dela. Toque, toque, toque. Ih, Nissan? Oi, oi. Opa, tudo bom? Aham. Então, ih, o que é isso aí? Ai, que bonitinho. É o Carioquinha. É o pet do Felipe. Ah, que lindinho, velho. Verdade, né? Tudo carioca. Você é carioca, o Felipe é carioca, o Caduchinho é carioca. Meu Deus do céu. Então, eu tenho umas perguntas aqui, um questionário que eu já tô começando aqui nessa série com todo vapor. Eu quero saber o que você preferia agora, ganhar 10 mil reais sozinha ou cada um dos seus amigos no servidor ganhar mil reais? Pergunta difícil, né? Não podia ser mais fácil. Não deveria ser difícil essa pergunta, não. Eu acho que dividi. Ah, entendi. Legal, legal. Bom saber que você dividiria. Inclusive, olha só, eu encontrei umas paradas muito legais numa torre, eu consegui essa... Eu não tinha pensado nisso. Olha, eu consigo mudar, ó. Eu tenho agora um chapéuzinho de pedreiro. Ó, eu consegui isso aqui também, que é uma pedra que eu consigo teleportar pros lugares, mas é meu. Eu pensei que você é uma peça de xadrez. É, parece, né? Parece o rei. Eu também consegui isso aqui. Olha na minha cabeça. Eu tenho um loperzinho. Caraca, um loperzinho. Que fofinho. Coloca na sua cabeça. Eu não tenho aqui... Você quer realmente que eu te coloque na sua cabeça? Não, não, não. Não precisa, não. Não precisa, não. Mano, meu inventário tá tudo bagunçado, velho. Deixa eu ver se eu consigo organizar esses negócios aqui. Calma. Ó, tem alguma tecla pra organizar? Eu não sei se tem. Deixa eu ver. Não tem nada. Ah, pera aí que eu tô recebendo a ligação, rapidão. Aí, galera, eu mutei o microfone. Eu não sei se a Nissan pegou o negócio. Tô fingindo que eu tô no celular aqui. Não tem nada, tá bom? Ela tá falando. Eu acho que ela vai pegar, mano. Eu acho que ela vai pegar. Ai, meu Deus, ela tá me empurrando aqui, velho. O que que ela tá inventando? Mano, será que ela pegou, velho? Eu não tô ouvindo barulho. Opa, voltei, voltei. Tava... Tive que atender minha mãe aqui. O... Ih, pera aí. Calma. Você viu algum... Eu acho que eu dropei alguma coisa aqui. Ah, não me dava, não. Não? Não. Ah, tá, tranquilo. Eu juro que eu tinha um Zoro aqui, velho. Eu vou ver se eu... Esse bicho aqui não roubou ou não? O Carioquinha não fazia isso, tá? Tá. É, não. Com certeza. O bicho que você tá dando tanto carinho aí não vai... Não vai fazer um negócio desse com você. Não, não, deixa ele fugir. Tá, ó. Eu vou... Eu vou embora e... Mais tarde a gente conversa com a Nissan. Tchau. Tá bom, tchau. Mano, a Nissan simplesmente pegou os ouros, velho. Os ouros e as pepitas de ferro. Só que agora eu tô com o plano de fazer isso um pouco mais sério. Eu vou derrubar o negócio perto das pessoas e ficar invisível. E como eu vou ficar invisível? Aqui no modpack existem amuletos e você pode guardar efeitos de poção neles. O meu objetivo é criar um amuleto de invisibilidade e dropar os ouros, os minérios para as pessoas e ficar invisível perto deles. Caramba, eu achei outra estrutura aqui além daquela torre que eu explorei. Eu andei um pouco e encontrei essa torre. Será que tem alguma coisa interessante aqui dentro? Opa, temos uns baús com nada. Eu vou subir um pouco. Na verdade, eu vou fazer uma ferramenta. Eu não quero ficar me arriscando aqui a trocar de nada, né? E consigo invadir o spawner. Dá pra pegar o spawner? Não dá, velho. Eu consegui alguns itens interessantes dentro desse baú. Tá bem perigoso aqui. Eu quero explorar os próximos andares. Isso aqui é um spawner de zumbi. Ah, armadura. Agora eu já tenho uma armadurinha de ouro equipada, mano. Que bonitinho. Geleão tá estiloso. Não tem baú aqui. Ah, consegui uns mineros muito raros. E não para, tem muito andar ainda. Na verdade, só tem mais esse. Olha, blocos de ouro. Isso aqui é um negócio de teleporte. Eu vou coletar esse negócio. Perfeito, tô com o inventário todo bagunçado. Mas eu lutei uma torre muito poderosa. Todos os ouros que eu consegui foi uma torre. E agora tem essa estrutura. Eu quero tentar lutear elas pra conseguir o máximo de tesouros. Ah, isso é muito útil. Eu vou aproveitar os recursos que eu tenho pra fazer uma mochila. Que é muito importante pra gente. Agora eu posso guardar algumas coisas dentro dela. Eu escolhi um lugar aleatório aqui e vou começar a cavar pra baixo. Olha, que legal, véi. A gente tem tipo esse negócio de quebrar em área. E tem ferro aqui. Tem carvão pra caramba também. Aproveitei todos os ferros que eu peguei pra fazer um monte de picareta. Porque esse mod aqui gasta muita pic... Esse mod aqui gasta muita picareta, véi. Agora eu posso utilizar essa água no rio de lava. E provavelmente eu consigo utilizar a minha picareta de diamante pra quebrar várias obsidias de uma vez. Vamos ver. Só demora um pouco pra quebrar esse negócio, né? Ah, ela não quebra várias de uma vez. Eu vou precisar fazer um portal natural mesmo. Ih, quebrou sim. Uh, isso é muito opi, véi. É só olhar pelo lado e ele vai quebrar pra onde aquela linhazinha ali tá passando. Se liga. 3, 2, 1. Ai, não foi. Foi, não foi? Olha o nível da estrutura que eu encontrei. Será que tem baús escondidos nela? Eu acho que sim, né? Tem alguma coisa aqui embaixo. Nossa, é uma fonte, mas ela não tem nada aqui embaixo, né? Ih, esse cristal aqui parece ser interessante. Acho que o melhor agora é montar o portal do Nether. Porque eu preciso de várias de blaze pra montar o amuleto. Eu vou precisar encontrar um pouco de cascalho, meu. Aí é só passar a picareta no cascalho e vai dropar vários. Quer ver? Ui! Eu ainda não encontrei uma fortaleza do Nether normal. Porém, eu encontrei essa brincadeirinha aqui, véi. Isso aqui parece ser muito útil. Com certeza vai ter uns loots da hora dentro dela. Tem um spawner de ghast. Eu vou precisar quebrar isso muito rápido. Não, 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 não. Quebrei. Não, não, aceldei o ghast. Uau! Ai, tem outro. Meu Deus, tem outro aqui. Não! Tem muito spawner. Eu preciso entrar. Calma, o que tem aqui pra baixo? Ô, louco. Calma. Ai, meu Deus. Aparentemente não tem nenhum. Tem um baú aqui. Ô, diamante. Ouro. Blocos de osso. Ok, essa cenoura vai ajudar a gente, mano. Nossa, eu cheguei na fortaleza, mano. Ih, eu quero essa cartola. Ai, ai. Eu vou matar esse bicho aqui. Eu só preciso de algumas das suas varas de blaze. Meu Deus, ele não morre. Morreu. Drupou vara de blaze. Não, não me bota fogo. Sai! A melhor coisa foi eu ter salvo um waypoint do portal. Inclusive, eu vou fazer isso aqui no mundo normal também. Portal. Aí, a gente tem um marcadorzinho. E agora, sempre que eu me perder, aparece esse brilho aqui no céu. Será que eu consigo fazer um barco pra chegar até aquela próxima cana-de-açúcar que tem ali? Não sei, véi. Acho que sim, ó. Mano, essa cabecinha de estive é muito engraçada. Vem a cana-de-açúcar. Eu preciso de vocês. Se você vê no mini-mapo, no canto da tela, eu deixei uma marcação vermelhinha. Essa marcação aqui diz que tem uma torre, porque eu acho que nessas torres tem chances de ter aranha. Estou chegando na torre. Espero que não tenha sido a que eu já lutei. Eu acho que é, véi. Igualzinha. Ah! Olha, tem uns lactoses aqui. Não! Esses lactoses vão me matar, véi. Ih, tem outra estrutura aqui. Uh, tem linhas, barra de cobre, etiqueta. Legal. Ah, já tem o suporte de poções aqui, mano. Isso é muito útil. Eu vou selecionar aqui, ó, o nível 5 da picareta e vou quebrar o máximo de blocos. Porque eu preciso encontrar aranhas, véi. Olha, chegamos na caverna, mas não tem nenhum mob aqui. Será que tem alguma coisa... Oh! Meu Deus! Sai, bruxa. Eu ganhei um chapéu novo. Ah! Mano, que incrível. Será que isso aqui é de alguém? Uma fornalha. Ah! É uma trap. Tinha olho de aranha ali. Calma. É uma trap dos itens que eu preciso. Nossa! Já tem olho de aranha e frasco de poções, véi. Que maravilha. Eu encontrei uma vila e eu já posso começar a fazer os itens de poção, não é? Eu já tenho suporte de poções. E deixa eu dar uma olhada, ó. Invisibility. Eu vou pegar isso aqui. Eu preciso de três poções e várias de blaze. Será que é muito difícil encontrar areia? Porque eu vou precisar fazer mais frasquinhos. Eu preciso de três poções e não duas. Areia! Estou enteviendo! Estou enteviendo! Areia! Isso aqui não é areia, né? Não, é bloco de sal. Aqui tem areia. Vamos só passar aqui a mão na areia e voltar pra casa. Eu já posso abastecer aqui o suporte de poções com vara de blaze. E agora com os frasquinhos eu coleto a água e coloco aqui dentro do suporte de poções. Pra poção de visibilidade, a gente precisa deixar esse fungo do Nether temperar a água. Depois de temperado, nós colocamos uma cenoura dourada dentro do suporte de poções. Agora fazendo esse crafting, a gente consegue um olho de aranha fermentado. Então a gente tem poção de visão noturna, joga o olho de aranha e ele vai virar poção de visibilidade. Colocar uma redstonezinha só pra poção ficar de oito minutos. Agora, senhoras e senhores, eu tenho três poções de visibilidade de oito minutos. E eu posso colocá-las na bancada de trabalho desse jeito. Colocar algumas varinhas de blaze e nós temos o amuleto da invisibilidade. Agora, meus queridos, olha o que acontece quando eu pressiono o botão direito do mouse. Eu fico invisível. Eu só preciso tirar esses negócios do meu corpo, tirar esse loperzinho aqui. E eu tô totalmente invisível pras pessoas. Eu tenho essa minha mochila, eu vou fazer um bloco de diamantes. Eu preciso de corante azul e mais um baú. Vou pegar esse aqui mesmo, ó. Ai, esqueci que cai tudo. Com esse corante, eu consigo fazer uma mochila nova. E eu vou colocar a minha mochila em jogo pra testar a honestidade das pessoas. Ai, que isso? Que isso? Meu Deus, que horror. Apareceu um fantasma do nada aqui pra me atormentar. Agora eu tenho espaço muito maior no inventário pra guardar tralha. Olha que incrível. Só que eu já lotei também essa miséria, velho. Tô com o problema que eu vou precisar de mais andesitos. Eu só tenho aqueles dez e aí já vai acabar aqui. Era isso tudo que eu tinha. Vai lá pegar uns andesitos pra mim. Não sei onde você vai encontrar eles. Caraca. Talvez aqui no lago, em algum lugar. O Atos tá construindo uma casa nova. Só tem isso que eu tô colocando no chão da nossa casa. Assim que eles saírem de perto da casa, eu vou chegar ali e dropar essa mochila cheia de minérios. Ô, Atolote. Para de pegar esses minérios aí e vamos procurar outros youtubers. Eu quero te mostrar pra eles. Eita, eles vão buscar... Isso aí, é pra lá. Agora é a hora, eu vou cair aqui. Não vai pra cá não, é pra cá. Ai, quase que eles me viram. Eu vou entrar na casa do Atos e quando eles estiverem voltando, eu vou ficar aqui no cantinho e vou jogar essa mochilinha. Eu tô vendo o nick deles ali. Calma, eu vou ficar invisível e eu vou deixar aqui, ó. A mochilinha no canto da casa do Atos. Agora começou o verdadeiro teste de honestidade com o Atos e com o Acholote. Atolote, né? Ô, Atolote, a gente tá indo pra direção certa. Eles tão vindo. Ali, calma, eu vou sair um pouco da casa. Ah, já tô vendo a casa aqui, ali atrás. Nossa, tá cheio de bichos. Me ajuda, Atolote, me salva. Calma, eu tô invisível, eles não tão me vendo. Aí, ataca eles, pô. Olha o Atolote que tá pedindo o Atos. Ué, olha aqui, a porta da nossa casa tá aberta. Você que deixou ela assim? Não, né? Eita. É, então vamos ver o que aconteceu. Ih, uma mochila de diamantes. Ó, ó. Essa mochila. Ih, ele pegou, véi. Mochila rara. Nossa, tá cheia de itens. Essa mochila é de alguém, a gente tem que devolver ela. Ah, que legal, véi. Ih, o Atolote tá falando pra não devolver. Você tem um baú aí contigo? É engraçado, eles como... Não, 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 é um baú, Atolote. Ah, tá, eu faço o baú, não tem problema. Não, não. Quase que o Atos me viu. Não, não me vê, não tem como. Ele vai fazer um baú. Às vezes ele não faz as coisas que eu digo. Aí, aí, sai, Atolote. Eu vou quebrar a Crouching Table. Vou puser a madeira errada. Não. Ô, Atolote, você quebrou a minha Crouching Table. Trolei eles. Caraca, mano, vai ser muito legal fazer isso com todo mundo. Ah, agora sim. Consegui fazer um baú aqui. Vamos deixar ele nessa árvore. Boa. Isso aí. Enquanto isso, a gente termina a nossa casa. Opa, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Então, eu vi que vocês passaram no teste, mano. Que teste? Eu tava fazendo um teste de honestidade com o pessoal do servidor. Eu deixei a minha mochila inteira, cheia de itens raros ali. E você não roubou. Você deixou aqui no baúzinho. Fiquei muito feliz. É, velho. Teve alguém que roubou ela? Teve. Depois você me conta quem foi, pra eu não confiar. Eu perdi uns 40 ouros aí pra uma, pra uma youtuber, né? Uma aí, já sei quem é. Olha só, eu vou deixar aqui de presente pra você. Por você ter conseguido... Você não ter roubado, eu vou deixar uns ourinhos de presente aí, ó. Ó, muito obrigado. Eu até te daria um dinheiro, mas eu não tenho dinheiro ainda. E eu vou testar a honestidade de outros... Ó, eu percebi que o Atolote tentou roubar, tá? Você falou pra guardar no baú? E ele mexeu a cabeça, assim, falando... Não, não vamos guardar no baú. Filantrinha, vai ter que cuidar mais dele e educar ele aí, ô Atos. Eu tô minerando um pouco de diamante, porque... Eu quero muito trollar outro pessoal e fazer uns testes sociais com eles. Será que tem algum diamante? Calma. Morra. Tá bom, tô vivo. Aqui, diamante. Ui, temos 8 diamantes. Agora eu posso usar esses diamantes pra fazer um... Diamond Sight. Eu quero fazer uma poção dessa. Então deixa eu pegar o suporte da poção, colocar aqui, fazer mais frascos. E eu preciso tentar fazer esse item aqui que a gente já fez no Sem Limites 1. E, ó, a gente precisa de algumas coisitas. Ah, vou precisar ir pro Nether? Então, se a gente precisa ir pro Nether, vamos entrar no portal do Nether. Será que tem quartos aqui por perto? Esperamos que é sim. Ai. Ah, eu odeio esse bicho. Ah, que raiva, velho. Dá repio. Ó, só passar aqui a mão nesse quartoszinho. E agora, com quartos de diamante, eu consigo fazer este item aqui, que é um pestile. Com o pestile, eu preciso de um mortar. Ai, véi. Já tendo tudo isso em mãos, a gente consegue fazer pozinhos de diamante, ó. Agora é só esquentar esse pozinho na fornalha e ele vai virar esse pó calcificado. Agora é só jogar esse pozinho em cima das poções e lá está o nosso amuleto de busca de diamantes. Eu vou te mostrar agora como que funciona esse amuleto. Ativei ele e tudo que é diamante vai começar a popar na minha tela, véi. Ou seja, eu posso simplesmente ativar um raio-x em busca de diamantes. Esse é o melhor item do Minecraft, na minha opinião. Olha o quão satisfatório é só sair minerando em busca de diamantes, véi. Eu posso ficar fazendo isso aqui por horas, até acabar o meu amuleto, que dura papo de horas. E, cara, tem muito diamante no mundo que a gente só não vê, né? Ai, meu Deus. Calma. Ai, quase morri, véi. Que perigo. Feuripe, por que tem um elefante e um racoon aqui, véi? Ah, tá. Eu achei que você ia chamar o cara aqui de rato, véi. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, ele come, que legal. É, óbvio que ele come, ele é o meu amífero. Olha só, eu tenho uma pergunta pra você, mano. Quero saber se você pudesse ganhar um milhão de reais ou dividir 100 mil pra cada um aqui do servidor, o que você faria? Ó, se eu ganhasse, eu ia dividir com todo mundo, mas se eu roubasse, ele tem que ficar no sigilo, né? Ah, entendi, entendi. Tá, é fácil dividir 100 mil. Agora, se fosse 10 mil e você tivesse que dividir mil pra todo mundo ou ficar com 10 mil pra você? Aí. Vixe, véi, você pega. Olha o meu chapéu de rei. Tá, Feu, olha só, mano. Essa aqui é a sua casa? Essa aqui é a minha casa com a Nissan e com a Carioca de House. Saque, que da hora, véi. Enfim, eu só queria fazer essas perguntas mesmo, tô fazendo um questionário aqui. Eu sou o novo jornalista da região e eu queria saber de quem era essa casa aí. Você é o jornalista com esse chapéu de bobo aí? Você falou do meu chapéu aí, ó, véi. Agora eu tô com o meu chapéuzinho original aí, mano. Bonitão. Agora, sim, o chapéuzinho de palha traz uma confiança a mais, entendeu? Olha aí, véi, coisa mais linda. Mas, ô, Gelé, calma aí. Por que você fez essa pergunta do dinheiro? Do nada, você só veio aqui me entrevistar à toa, assim? É que, na verdade, você acabou de ganhar um mil... Não ganhou nada, tchau, Feu. Ah, só... Caralho, também, coé. Agora, mano, eu vou esperar o Fioripi sair da casa dele e vou dropar os diamantes e verificar se ele é do mal ou não. Do mal ou não, mas vamos ver se ele é honesto, né? Eu já tô escondido na casa do Fioripi e eu vou jogar os diamantes, eu acho que ele já deve voltar aqui, ó. Mano, agora é só ficar no cantinho esperando, véi. Enfim, né, rapaziada, ó. Vou trazer o carioquinha aqui de volta pra casa por um tempo. Ih, rapaz. O que é o cara que abriu o povo? Você tá vendo o que eu tô vendo aqui, véi? Esse aqui é teu? Esse aqui é nosso. Vem cá. Vamos pedir que nada tá acontecendo, caralho. Que isso? Pera, 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 pera. Só é muito quesito. O geléia vem aqui. Eu vou correr atrás dele. Eu vou correr atrás dele. Falar de dinheiro e aparecer esses diamantes na minha casa. Mas... O geléia tá bem longe. Feuripe! Oi, geléia! Eu vi, tá? Eu vi! O que é? O que é isso, mano? Não tem diamantes nenhum, então. Vem cá! Tá com carioquinha, geléia. Tá com carioquinha. Eu vi você e o carioquinha. Eu juro, tá com carioquinha. Tá com carioquinha. Ah, não! Eu vi você e o carioquinha. Cadê meus diamantes aqui? Ah, não, velho! Aí, recuperei eles. Os seus itens estão todos aqui, velho. Ladrão, você não passou no teste de honestidade, velho. Ô, velho. Não é que é teste de honestidade. Pô, chega em casa. Tem um monte de diamante no chão. Você acha que eu não vou pegar? Não, ué. O Atos deixou a minha mochila inteira cheia de itens num baúzinho esperando por mim, velho. E por isso ele ganhou muito ouro de graça. E você, ó, simplesmente perdeu aí a oportunidade de ser o premiado, tá? Mas eu ganhei uma armadura de ouro aqui. Não, devolve, 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 não! Hoje eu vou multiplicar itens utilizando energia e impressionar todos os meus amigos do servidor. Aqui no Modpack existe essa máquina aqui, que é uma mesa de transmutação. Pra fazer ela, eu preciso de obsidian, pedra e alguns minérios pra fazer essa pedrinha aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada no que eu já tenho. Eu tenho diamante, redstone eu tenho pouca, que a gente encontra dentro de uma minerada. E no Nether a gente consegue a glowstone, né? Agora eu acho que eu já consigo fazer essa pedra filosofal exato, mano. Tá na mão e ela tem algumas habilidades muito interessantes, como, por exemplo, transformar aqui grama em areia, né? Ou em pedra. Além disso, você pode usar pra craftar itens aqui dentro. Só que o mais interessante é usar pra fazer a mesa de transmutação. Essa mesa de transmutação é como se fosse um item muito poderoso. Eu posso colocar, por exemplo, essa pedra aqui e agora eu aprendi a usar essa pedra. Então, ó, eu posso guardar todos os meus itens aqui dentro. Tudo que mostra que tem EMC, eu consigo pegar e colocar aqui dentro. Ou seja, agora eu tô guardando todas as minhas coisas aqui dentro, ó. Dentro da minha mochila tem muita coisa que tem EMC. E eu posso guardar ali, ó. Eu já tenho meio milhão de energia. Tudo que tem energia eu vou guardar aqui dentro e o resto eu vou deixar nos baús. Agora, eu aprendi esses itens e eu posso pegar quantos machados eu quiser, por exemplo. Ó, tô pegando vários aqui. Vai gastando EMC. Eu posso devolver tudo e ganhar aqui meu EMC todo de volta. Nossa! Tem coisa que gasta EMC. Caramba, que burro! O diamante custa oito mil, mas ganha só quatro. Eu acabei de cometer uma grande gafe. Eu não vou poder recuperar tudo que eu coloquei aqui dentro, então. Todo meu diamante virou só trinta e dois, eu não acredito! Eu vou aproveitar a energia que a gente tem antes de multiplicar os itens dos outros e vou transformar tudo aqui em madeira. E olha só, eu consigo pegar vários packs pra começar a fazer uma base aqui, né? Tem terra aqui também, ó, que vale um só. Eu vou construir uma base aqui só pra ter um mini lugar pra morar, né? Porque eu não quero ficar morando na rua. Então, ó, vou fazer uma mini casa, coisa bem simples mesmo. Talvez até uma casa com uma areazinha mais alta, assim, seja legal, ó. Uma basezinha e tal. Eu dei uma evoluída na casa, ficou bem bacana. Eu fiz aqui essa areazinha que você pode subir. Tenho aqui a porta, já trouxe meus itens pra cá, pra dentro. E agora, eu quero tentar dar uma minerada pra evoluir os nossos MCs. Antes de trocar com o pessoal, né? Inclusive, tem o Loppers e o Tônico online agora. Eu vou ver se eu converso com um deles. Geleca, cuidado que tem um urso atrás aqui. Calma, relaxa. Eu tô de boa, sou domesticador de urso. Ih, você tá ouvindo umas explosões ali? Eu vi umas explosões. O que que aconteceu ali? Então, eu vi um Loppers aqui fazendo uns negócios aqui. Acabou de explodir? Explodindo uns Creepers aqui. Cadê o Loppers? Hoje, né, eu acabei de vir pra cá, pra esse lado, eu tô procurando um aliado. Um aliado? Mas você tem o que oferecer? É, nesse momento, é uma cartola. Que é isso? Eu aceito uma cartola. Quem tá explodindo tudo? Calma. Tem um raio aqui, rosa. Hã? Era pro outro lado? Tem um invasor. Que isso? Ah, nossa, planta carnívora. É uma planta, que planta é essa? Que horror. Cuidado que aqui é perigoso, hein? Já vi. Eu tenho que sentar com uma varinha de diamante. Eu quero diamante, eu quero diamante, ó. Cuidado, é perigoso, eu tô criando meus filhotinhos. Vamos conversar num lugar um pouco mais pacífico, que essas plantas não tá dando aqui, não. Ah, é, o Tônico, vem aqui, então. Deixa eu mostrar minha casa pra você. Essa aqui é minha casa, velho, pra você ver. Essa casa aqui? É, eu reformei a casa da pila, não tá bom, não? É boa, né, geléia? Mano, eu dei uma olhada, velho. Tem umas escadas, umas cadeiras muito loucas aqui, velho. Deixa eu... Tá meio sus... Ó, geléia. É, esse é o momento que você me fala se tem alguma coisa escondida dentro dessa casa ou não. Não, o geléia já vi aqui, ele conhece uma casa. Não, não, eu já entrei nessa casa, eu sou teu aliado. Acabei de me aliar a você, você me deu uma cartola e é bem de boa. É só entrar aqui na casa, é bem tranquilo. Eu te dou bagasso doces que são parecidas com uvas. Ah, tá, mas não tem... Vou até mudar a cor da casa aqui, Antônico. Não, não. Tá bonitana. Antônico... Vocês sabem, né, eu tô confiando em vocês. Esse momento vai ser bem determinante. Por que vocês me bateram? Eu não caí. Tem um buraco aqui, tem um buraco aqui. Eu não vou entrar. Ai, vem aqui. Não, ele que... Geléia, ele quebrou. Você caiu no começo do geléia. Eu caí duas vezes. Não, não. O geléia... Não, o Tônico, eu burlou a minha trepe, não funcionou. Mas o que importa? O geléia caiu, o geléia caiu. Ele tá se desfodindo. Ah, vocês burlaram a minha trepe. Geléia, você tá metido com isso também, né? Não tô, não tô. Eu só tava aqui na vila de boa. É, eu já sei que eu não posso mais confiar em vocês. É, Tônico, ó, vê pelo lado bom. Você fugiu, o geléia caiu na armadilha na anterior da geléia. Eu caí, véi. Isso era um complô, então? Não, não. Eu tinha caído na armadilha. Eu caí na armadilha ali. E aí, eu achei que ele... Eu só queria te mostrar a casa. Eu queria que você caísse também, eu confesso, véi. Bem que eu não... Vem me pegar, vem me pegar. Onde é que você foi? Sumiu, cadê ele? Ô, galera. Ué, como é que ele fica invisível do nada? Então, né, eu não fico invisível, eu só sou super rápido. Olha, eu... Calma aí, quantos segundinhos. Enquanto isso, eu quero oferecer uma proposta pra vocês. Vocês vão ficar tendo que me ver aí. Daqui a pouco vocês vão me ver. Opa, tudo bem? Apareceu do nada, velho. O cara é mágico. Olha só, eu tenho uma mágica e eu sou capaz de ficar invisível. Eu sou capaz de multiplicar itens. E eu tô aqui disposto a realizar degesos de vocês. O que vocês querem que eu multiplique? Cada um aí, velho. Ih, o que tá na minha frente. Aquilo ali, ó. Aquilo ali, diamante. Eu também, eu quero diamante. Tá, sabe que vocês têm que me dar um pra eu multiplicar, né? Tá, eu acho que eu tenho. Eu não tenho. Você não tem? Lopper faz um préstimo. Aqui, você me deve um diamante, Tônico. Não, eu quero um... Isso aqui é indenização por ter me tacado numa trepe. Olha aqui. Quantos diamantes vocês querem a partir disso? É, ô vampiro, você quer quantos diamantes? Ah, que isso, ô Loppers? É meu vampiro pra próxima trepe. Sai daí. Eu vou fazer isso aqui pra vocês. Vocês querem o quê? Um pack de diamantes cada um? Um pack, um pack. Então tá. Eu vou embora. Olha lá, galera. Ah, sumiu, velho. Não, ladrão. Eu não vou embora o diamante. Não, eu não sou ladrão. Eu vou realmente multiplicar pra vocês. Confia, Loppers. Eu já tô em casa, preparado pra multiplicar os diamantes. E, na verdade, eu não vou usar muito bem isso aqui, porque isso aqui eu vou usar diamantes pra abastecer. Bem, na real, eu vou usar... Ah, que que é isso? Meu Deus, é um Enderman. Eu morri. Eu tô de volta aqui e eu acho que eu não posso olhar pra esse Enderman, velho. Ele é um pouco poderoso. Lá no canto você pode ver que ele tem 89 corações de vida. Eu não quero brincar com ele, de verdade. Eu posso abrir os baús tranquilamente? Posso. E tem bastante coisa legal aqui, ó. Também tem umas coisas legais. O negócio vai ser ficar invisível aqui, que aí eu consigo fugir dos bichos sem eles me verem, né? Tô invisivelzinho. E agora eu posso ativar isso aqui e ir em busca de todos os diamantes do mapa, olha. Com a nossa poção de raio-x, eu posso minerar muito diamante e suprir a necessidade do servidor inteiro aí. Que eu prometi multiplicar os itens deles, né? Aí você deve estar se perguntando por que que eu vou fazer isso. A minha ideia de multiplicar os itens é ganhar a confiança de todo mundo. Pra quando eu precisar fazer uma trap ou ganhar alguma coisa de alguém, eu vou usar essa confiança que eu tenho, sacou? Então me desejem sorte que eu tenho muito diamante pra ser coletado. Mano, tá difícil encontrar diamantes. Eu já consegui um pouco. Ih, quem é você? Tem um cara aqui, velho. Arthur. E aí, Arthur, como é que você tá? Olá. Ele mandou uma mensagem. Olá. Olá, tudo bom? Como é que você tá? Ai! Você não deve me conhecer, mas eu tenho muito dinheiro. Ah, legal, velho. Você é o MrBeast. Aqui tem mil reais pra você distribuir com as pessoas do servidor de forma igual. Mil reais. Faça da forma que preferir, apenas dar não tem graça. Ih, ele dropou um negócio aqui, velho. Mochila comum. Tá. Aqui tem dez mil reais, ó. Tem mil reais pra eu dividir pra cada pessoa. Notas de cem, dez... No caso, tem mil, dois mil, três mil. Tem exatamente dez mil reais aqui, velho. Ok, cara. Obrigado por ajudar nosso servidor aí, né? Eu vou melhorar mais uns diamantes pra pagar minha dívida. Na verdade, deixa eu perguntar um negócio aqui pro Arthur, velho. Que eu não entendi muito bem... Arthur? Arthur! Cadê você, mano? Ih, o Arthur foi embora. Agora eu tenho que achar a melhor forma de distribuir esse dinheiro. Ele mesmo falou que não vai ser legal só dar o dinheiro. Então, boa sorte pra nós. Eu tô voltando pra minha casa e apareceu um monte de monstros aqui. Inclusive um esqueleto. Meu Deus! Ah! Calma lá. Ai, ai, ai. Será que eu consigo dormir? Não. Dorme, 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 dorme. Dorme, dorme. Dormi, ficou de dia. Agora os bichos vão tudo morrer queimados. Sai, esqueleto. Nossa, tem uns morcegão aqui, velho. Ah! Eu vou aproveitar meus diamantes, ó. E deixar guardado nos baús, porque não compensa guardar eles ali dentro. Guardar aqui eu só vou perder coisa, né? Eu só vou usar os diamantes pra abastecer isso aqui quando eu precisar. Ó, eu fiz também essa máquina, que ela fica gerando energia através do sol pra gente. E de tempos em tempos isso aqui vira algo que gera energia. Eu assinei o franguinho aqui, porque o frango é uma das únicas comidas que tem energia. E agora eu posso pegar aqui de packs e me alimentar, velho. Muito melhor agora, né? Eu tô chegando aqui nesse pessoalzinho, porque eu tenho um desafio muito legal. Ai, calma que esse elefante vai pisar em mim, velho. Sai de perto. Opa, o Cadu Varta aqui com o seu... Com o seu... Sua barata. Visão, geléia. Ô, ô, ô. Tá com dança na barata? Eu tenho nojo de barata, velho. Heartguinho... Por que você tem um heartguinho na mão? Ah, ele é meu filho. E o Cênis? Ai, que bonitinho. Vou pegar meu filho na... Meu filho, me dá, me dá. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Olha só. Eu vou devolver seu filho, mas... Eu tenho desafio pra vocês. Pra cada um de vocês, eu vou fazer uma pergunta. Foi. Tudo bem barato? Eu... Eu desenhei ela assim que... Já era, já foi, já foi. Olha só, vou chamar a atenção de vocês. Alguém quer ganhar mil reais? Eu quero, tá aí. Eu quero, hein, eu quero. Então, eu encontrei o Arthur, que é um cara muito rico. Ele só me disse isso, que ele é rico e era pra eu distribuir mil reais pra cada um do servidor. Só que ele disse que eu tenho que fazer um desafio com as pessoas antes. Então, fica aí, Heartguinho. Fica aí, Nissan, que eu vou fazer o desafio primeiro com o Cadu. Cadu, vem cá. Aí. Eu vou ganhar mais dinheiro que vocês, tá? Ó, vem cá. Ó, Cadu, eles não tão nos ouvindo agora? Negócio é o seguinte. Eu tenho aqui uma pergunta de sim ou não. Não, não é de sim ou não, né? Mas é uma pergunta e se você acertar, você vai ganhar esses mil reais, beleza? Gente, ela é gelé, vem aqui. Olha ali. Ah, velho. Tá, ó, Cadu. A pergunta é, quantas pernas possui uma aranha? Oito. Tá bom, você acaba de ganhar mil reais, só que eu não vou te dar ainda, porque eu tenho que fazer com as outras pessoas. Vem cá. Ué, ué, mas tu não posso dar mil reais pra mim e depois dar pra eles? Não. Tá no cartão, tá no cartão. Vem cá, Cadu. Vem cá, Cadu. Não dorme, não dá pra dormir. Galera, o Cadu tá dormindo no meio da gravação. Ele é preguiçoso. Cadu, ó, Nissan e Hurtig. Eu vou morrer, para de me bater. Cadu e Hurtig, fica aí, eu vou ali com a Nissan dentro de casa. Vem cá, Nissan. Eu dou. Fica aí, Hurtig. Sai daqui, Hurtig. Sai daqui, Nissan. Eu tenho uma pergunta pra você. Quanto é sete vezes nove? Três. Um. Dois. Dois. Um. Três. Vai, você responde. 52. Você errou. Vai embora. Sai daqui. Sai da minha casa. É 63, velho. Essa casa é minha. Não é mais. 63. Agora o Hurtig. Vem cá, Hurtig. Vamos lá, vamos lá. Eu vou fazer aqui o desafio com ele. Sai Nissan e coisa... Não vai ouvir. Não vai ouvir. Para de ouvir. Sai de perto. Devolve meu filho. Depois eu devolvo junto com os mil reais. Tá, o vidro é a prova de balas. Não vai dar de ouvir. Olha só. Hurtão. Aham. Quantos meses tem 28 dias? Meu Deus do céu. Quantos meses tem 28 dias? É. Você errou também, porque todos os meses tem 28 dias. O fevereiro tem 28, mas só tem 28. Os outros também tem 28. Vem cá. Agora eu vou contar para vocês os pontos. Basicamente aqui, ó. Somente a Nissan e o Hurtig erraram as perguntas. O Cadu, então, acabou de ganhar. Ai, então foi mais da metade. Eu acho que o professor está ruim. Não, não. Que perguntas são essas aí? Nada a ver. Mas eu sou obrigado a dar o dinheiro. Então não adianta se vocês erraram ou não. Vocês têm que ganhar o dinheiro, velho. E toma o seu filho aí, Hurtão. Cadê meu filho? Parabéns aí. Agora todos vocês têm dinheiro e vocês são... A Nissan, eu só sei que eles foram embora. Eu não sei mais explicar. Deixa eu matar esse morcego aqui. E boa sorte aí com os mil reais de... Eu estou chegando e já estou vendo que tem uns meninos ali, velho. Deixa eu espionar eles e ver o que eles estão fazendo. Só uma, porque daí consegue procriar, né? Eu posso chegar perto disso. Muito bem negociado. Ó, chega lá. Pode ir. Não, não, não. Eu não. Sai fora. Quando? Elas dão o bote do nada. É, bem rápido. E dá muito dano. E é só com pessoas? Com itens também? Jogar um peixinho? É, só com pessoas, monstros, essas coisas. O bom é que se você... Se um zumbi estiver te atacando, ele nunca vai ser... Imagina, você rodia a sua base com isso. Nossa, imagina. Imagina, né? Imagina, né? Aê, boa tarde. Ó a geleia. Ó a geleia. Vocês querem dinheiro? Quem quer dinheiro? Ah, que isso? Eu tenho mil reais aqui que eu ganhei do Arthur. E vocês vão ter que passar por uns desafios aí pra ganhar eles. Tá. Vocês topam? É coisa simples, coisa boba. Olha só, eu vou preparar aqui uns bard de água aqui, ó, pra cada um de vocês. Toma aqui The Flying Atos, toma aqui Loppers e toma aqui Tonigo. Aê, beleza. Vocês já sabem o que vocês vão ter que fazer, né? Ele tá todo estranho, rapaziada. Não, 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 não. Eu tô só falando assim porque eu tô fingindo que eu sou o cara do dinheiro. Geralmente o cara do dinheiro fala assim, mas esse dinheiro não é meu. Esse chapéu não está te passando credibilidade. Chapéu? Ah, eu tô com o chapéu, calma. Aí, agora sim. Aí, ó. Aí, agora eu tô com o meu chapéuzinho, velho. Eu tô enrolando vocês porque eu não tenho bloco pra subir a torre aí. Alguém tem bloco aí? Loppers, pode parar de subir. O resto sobe até a altura do Loppers lá. Aí, velho. Cadê o Loppers? Por que o Loppers tá mais alto que a gente? Você tem que subir até a altura do Loppers. Vem, mais rápido. Aí. Vai, vai, vai. Vamos ver. Eu vou subir um pouco só pra investigar aqui também, ó. Sai, Loppers. Aí, aí. A minha torre é maior. Ah, a minha é maior. Eu tô vendo. Ok. Não, mas não tem que ser maior, senão vocês vão ficar na desvantagem, pô. Que isso? Não, mas é que eles querem um ter a torre maior que o outro. Ah, tá. Entendi. Olha só. Agora, Tônico, sobe mais um bloco? Sobe. Sobe dois blocos, Tônico. Pode subir, Tônico. Aí. Ok. Vocês vão ter que cair lá na graminha, tá? Não vale cair em cima da árvore, da casa, nem nada. Aham. Nem da graminha. E calma lá. Vai um por vez e eu vou distribuindo dinheiro pro outro ficar com mais sangue no zóio. Vai lá, Atos. Vai, Atos. O Atos. Aê, o Atos conseguiu. Conseguiu. Fica aí embaixo que eu vou te dar os mil reais, ó. Toma aí, toma aí. Não vou não. Espera que o Tônico tem que pular. Depois eu te dou. É a repulsão, Tônico? Eu tô vendo que tá na tua mão, Lopers. Não ouse. Não ouse. Não. Ah. Conseguiu. Consegui. Consegui. Vai, Lopers. Três, dois, um. Minha vez. Você não vai conseguir. Que isso? Os meninos são muito bons, véi. Então, vocês conseguiram, ó. Mil reais pra você, Lopers. Ainda bem que eu consegui. Mil reais pra você e mil reais pra você, mano. Agora, a economia do servidor tá começando a ser criada. E eu tenho mais três mil reais aqui pro resto dos participantes, né, véi? Que é o Feuripe, o Gui e quem mais? Eu não sei, véi. Mas como é que você tem tanta grana? Você tem um banco? Não, o Arthur que me deu. Caralho, ela assaltou algum banco, né? O Arthur. Ô, Atos. Ô, Atos, me joga todo o seu dinheiro aí pra ver se é igual ao meu filho. Deixa eu ver. Tá bom, aproveita o seu dinheiro. Depois eu quero ver todo mundo fazendo loja. Falou! Eu tô vendo uma movimentação estranha aqui na minha porta, véi. O que que é isso? Opa, que aí, mano? Ô, calma. Vai quebrar minha parede com essa alavanca aí, véi. O que que aconteceu? Você tá com... É um chifre isso aí? Que chifre o quê, cara? É estilo. Você chama isso? Ah, tá. Eu não tenho. Eu não tenho. Calma, eu tenho sim. Quer ver, ó? Aí, ó. Pronto. Agora eu tô estiloso. Tô bonitão. Virou palhaço, foi. Então, Lúbizinho. Eu tenho uma pergunta pra você. De sim ou não. Coisa simples. E... Tá bom. Se você acertar, você vai ganhar isso aqui. Dinheiro? Mil reais. Ah, eu quero... Mil reais? Exatamente. Um cara aí, acho que é o Arthur. Ele apareceu do nada. Me ofereceu esse dinheiro pra distribuir pra todo mundo do servidor. E eu vou fazer isso, né? Já que ele pediu, só que ele disse pra eu fazer de formas diferentes. Então, Lúbizinho. Quantos minutos tem um dia do Minecraft? Calma, não responde ainda. Vamos dormir. É que eu quero saber a sua resposta. E eu não espero... Não quero deixar você contar. Então, eu vou tentar dormir aqui, ó. Pegar uma cama na minha mesa de transmutação. Ah, você já... Ok, você dormiu, né? Tá bom, me deixou acordado aí a madrugada inteira. Agora pode ter a sua resposta. Você não contou aí a noite? Ah... Tem 15 minutos. O dia completo? Dia e noite? Isso. Tá. Eu só vou te dar o dinheiro, porque eu sou obrigado a dar o dinheiro. Mas você errou, véi. É, véi. Quanto é que é, mano? Quanto é? É 20. É 20? É 20, véi. Mas agora, parabéns. Você tem aí mil reais no servidor. Nossa, então eu sou mais rico. Sai da minha casa. Não, eu tenho 10 mil aqui, né? Que eu tenho que distribuir aí. Ih, eu tava muito. Nesse servidor tem um mod de veículos. E o meu objetivo é dar um carro pra cada um dos meus amigos. E o motivo é esse aí. Ih, o Cadu ali, véi. Vamos chamar ele. Cadu? Fala, Jaleia Hildo. Tudo bom? Ou, eu tenho... Eu quero... Eu tô com uma dúvida, mano. Ah, foi. Eu te dei os mil contos lá e tal. Quero saber se você já gastou, mano. Você vai fazer alguma coisa com esse dinheiro? Então, Jaleia. Eu sei mais ou menos o que eu vou fazer com ele. Mas eu tô pensando em economizar pra, sei lá, comprar um carro. Algo assim. Ah, você quer comprar um carro, então, né? Saquei. Tá. É... Não compra. Não compra um carro, pô. Gasto com outras coisas aí. Mal sabia o Cadu que ele ia ganhar um carro até o final do vídeo. Deixa pra outra hora esse negócio de comprar carro aí, véi. Vamos... Vamos tomar um café aqui? Claro, vamos sim, mas... Ô, Jaleia. O que foi? É... Cadê a outra metade da tua casa? Ah, eu tava deixando até alguém falar alguma coisa. Mas tá bom, eu vou terminar ela hoje, prometo. Tá bom, tá bom. Ô, Jaleia, já tá ficando de noite já, mano? Eu vou sair aqui porque eu já pensei numa coisa que eu posso fazer com o meu dinheiro. Boa sorte, boa sorte, Cadu. Valeu. Caramba, o negócio do Cadu comprar um carro me deu uma ideia muito boa. Eu vou dar um carro pra todo mundo, do nada. Só que eu tenho alguns objetivos, né? Tenho que fazer 11 carros, terminar a minha casa e ainda explorar algumas construções que tem ali atrás que eu não tinha visto ainda. Primeiro eu preciso aprender a como fazer uma... um carro, né? E eu preciso fazer esta máquina aqui, ó. A workstation. É muito fácil de fazer, eu só preciso de madeira. Eu consigo bastante aqui na nossa magia, né? Além da madeira, eu vou precisar de um pouco de areia e cascalho. Eu fiz essa armadura boladona só pra gente sair aqui na noite sem sofrer muito. Aqui nesses riachos sempre tem areia. Boisa linda. Ah, esse morcego eu não gosto dele. Sai, Batman! Uhul! Areinha. Obrigado. Agora eu só preciso encontrar cascalho. Ai, um coatizinho. Não, que bonitinho, véi. É o coatizinho aqui? Não, é um furão. Eu não sei. Ah, eu vou levar ele. Não, eu não vou levar ele embora. Mas ele é muito bonitinho. Cascaliou. Obrigado. Cascalho e areia tem MC. Isso significa que eu posso multiplicá-los infinitamente. Será que tem corantes aqui? Temos corante preto. Preciso de preto. Preciso de branco e vermelho, né? Eu transformo isso aqui, ó, em cinza. Um pack de areia, um pack de gravel. Agora eu só tenho que dar um jeito de transformar esses pós em concreto. Tenho que cuidar pra esses bichos aqui não me atacar, véi. Sai. Não! Ele me atacou. Sai, 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 sai. Não, 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 não. Eu sou amigo do lactose. Para, para. Não me ataca. Não, vou morrer. Vou morrer. Eu vou morrer pro dragão aqui. Dragão de como... Não! Ah, eu vou morrer. Eu não acredito que eu vou morrer agora, véi. Consegui. Nossa, eu consegui escapar, véi. Ele tá atrás de mim. Eu vou entrar em casa. Finalmente, agora eu posso fazer a nossa fábrica de carros. E aqui eu consigo fazer vários tipos de barcos, quadricículos, carrinho bate-bate, avião, um monte de coisa. Eu fui coletar algumas canas só pra fazer uma mesa de encantamentos que eu preciso de um encantamento de derreter minérios automaticamente. Agora eu posso fazer bastante dessas mesas de encantamentos. Aqui com as obsidias eu consigo fazer... Essa é a mesa de encantamento, na verdade. E eu vou colocar do lado de fora. Não, eu vou colocar do lado de dentro, véi. Não vou ficar deixando o mapa feio, não. Eu tive que descer na mineração porque eu não tenho XP o suficiente, véi. Então eu vou coletar esses diamantes. Que diamante dá muito XP pra gente, ó. Já tô no 27. Headstone também dá bastante XP. Agora com 35 XP eu consigo meter logo aqui, ó. É, mano, eu tentei aqui e eu já perdi meu XP. Vem umas picaretas decentes. Eficiência, fortuna, mas nada muito AP. Eu vou ter que minerar assim mesmo e ficar esquentando os ferros, véi. Ah, que saco. E lá, vamos nós. O problema é que é difícil pra caramba encontrar ferro aqui porque tem muito minério. Achei. E nisso, pra conseguir fazer todos os carros, eu minerei ferro por várias e várias horas. Tá bom, eu já consigo fazer aqui, ó, alguns motores. Eu vou fazer, sei lá, cinco motores pequenos. E pros motores grandes eu preciso de blocos. Então, estão feitos os blocos, eu preciso de... Nossa, só consigo fazer dois? Só consigo dois grandes, véi. O que que falta? Ah, faltou ferro. Não acredito. Nossa senhora, vou gastar todos os meus ferros. Tá, agora eu tenho o suficiente pra fazer doze veículos. Então, eu só vou evoluir pra motor de pedra, todos eles. Os grandes também, hein? Pedra, pronto. Tem os motores de pedra. De ferro, tá feito. De ferro, tá feito. Diamante eu tenho pra caramba também, não tem? Tá na minha mochila. Ah, mas é ouro antes. Eu tenho ouro? Tenho ouro. Agora eu preciso de um monte de roda. Dá pra pegar a cor aqui do nosso negócio, ó. Pronto. Precisa de roda pra caramba, véi. Trinta e duas rodas, acho que precisa até mais. Não, não é pra tanto. Acho que agora eu já consigo começar a fazer os negócios. Preciso de lan... Nossa, mas vai muito ferro pra fazer os veículos de todo mundo. Primeiro eu vou fazer a minha moto. Uso um motor pequeno, uma roda. Ah, e um corante. A minha moto vai ser amarela. Eu fiz a minha moto. Pra abrir ela eu preciso dessa chave e... Tá feita. Ai, preciso de gasolina. É um trabalhão pra presentear as pessoas. Eu fiz um sistema de geração de combustível. Vou desligar tudo porque já tá funcionando. Ó, tem um pouco de... Na verdade... Ah, acabou aqui o combustívelzinho. Mas deixa eu ver, ó. Tá abastecendo? Tá abastecendo o nosso galão. Você pode ver que ele tá enchendo ali, ó. É uma produção. Ele transforma pérolas em líquido. Transforma várias de blaze em líquido. Depois você joga tudo pra cá, mistura e faz gasolina. Não é assim que funciona na vida real, mas é Minecraft, né? E aí eu posso chegar aqui na minha moto e abastecer a lavicheta. Ai, velho. Agora... Deixa eu pegar ela aqui rapidão. Só pra... Deixa eu largar ela aqui. Deixa eu abrir a porta. Agora eu tenho uma moto aqui, velho. Tá maluco, mano? Bonito, bonito. Cheiroso. Deixa eu deixar ela aqui, ó. Deixa ela aqui na minha área. Enquanto isso, eu vou fazer os veículos pras outras pessoas. Eu tô escolhendo aqui algum item pra dar pro Atos, mano. Acho que eu vou dar um quadriciclo pra ele. Ah, e eu descobri que nugget de ferro tem MC. É muito caro, velho. Cada nugget tem... Nossa senhora. Ferro é mais caro que diamante. Não vale a pena. Mas eu vou ter que usar diamante aqui pra gerar MC. Depois eu minero mais. O quê? Dois milhões? Já foi tudo aqui só nesses ferrinhos. Perfeito. Agora eu posso colocar a roda. Ah, mas o veículo do Atos vai ser laranja. É um motor pequeno. E tá aqui, velho. O presente do Atos. Eu já tô chegando na casa do Atos com o presente dele. Eu acho que ele vai ficar bem feliz, mano. Tem até homenagem, né? Que é da cor dele. E ó, tem... Ai, velho. Esse aqui é o Marfim, né? Aqui tem nome? Não tem nome. Ele me ataca? Não me ataca. Então tá bom. Dá pra pegar ele no colo? Não dá. Ainda bem. Ah, eu tirei o laço dele. Calma, eu tava preso onde? Aqui, né? Não. Deu o Atos? Deixa eu chegar aqui pra dar um... Opa, Atos! Oi, e aí, geleia? Tudo bom, velho? Tudo bem. Eu tenho um presente pra você, mano. Ah, não. Não vem me dar um presente que... Olha aqui. A Nisã me deu um presente. Era um crocodilo que me comeu. Não, não, não. Meu presente não vai te comer. Eu tenho certeza, velho. Não tem nem como. Tá aí o presente. Ah, agradeço. Ah, isso aqui é um veículo. Exatamente. Então, você sabe como é que abre? É só colocar no chão? Tenta abrir isso aí. E aí, quebrar, sim. Mas é um veículo legal, né? É um veículo legal e... Calma, eu vou... Ó, eu vou abrir pra ti. Ah, não abriu. Eu usei a chavezinha. Eu vou abastecer aqui pra você poder usar. Não vou dar um presente sem gasolina. Tem pouca. Nossa, muito bom. É, mano. Pode montar aí, velho. Eu tô junto. Ah, eu tô preso. Mano. Ih, cuidado. Ih, eu dou até na água. Ele vai até na água, sim. Isso aqui é off-road. E a gente pode até puxar reboque com ele. Pode, mano. Esse quadriciclo aí você vai poder usar pra muita coisa. Eu tô dando um presente pra cada um do servidor rodar um veículo, mano. Eu gostei demais desse presente. Agora eu vou construir minha garagem. Ih, quero ver. Boa sorte. E ó, Atos, cuida bem do quadriciclo, hein? Vou cuidar, vou cuidar. Pode deixar. Valeu, gelanha. Valeu. Agora eu tô pegando um montão de pedregulho aqui, porque antes de dar carro pro resto de todo mundo, eu preciso terminar a minha casa, né? Que esse é um dos objetivos que eu prometi. E olha, essa não vai ser uma tarefa muito fácil, não. Mas eu não sou muito conhecido por desistir, não. Então, não vai ser dessa vez que eu vou desistir. E ó, a casa está tomando forma. Vai ser simples, mas bonitinha. Ai, tem um bicho aqui fazendo barulho. Objetivo concluído. A casa está finalizada. Pelo menos quase, né? Por dentro ninguém se importa. Agora eu tenho que escolher o carro do Cadu, do Nubizinho e do Fioripe. Eu mandei uma mensagem pro Nubizinho. Ele falou que estaria aqui no spawn do mapa, mano. Eu não tô achando ele. O que é isso? Minha moto ligou sozinha. O que é isso? O Nubizinho tá pequenininho. Oxi. Caramba, velho. Nubizinho, eu tenho um presente pra você, mano. O que que é? Não é essa moto. É essa moto. Calma, cadê? Aqui. É essa moto. Aqui. O Lugo, que da hora. É sua moto. Só deixa eu botar gasolina nela. Pera aí. Tá bom. Abastecei. Aqui, abastecei um pouquinho. Um pouquinho, porque eu tô dando um veículo pra todo mundo do servidor. Aproveita sua moto aí. Cuidado pra não molhar os pneus dela, que ela não é muito forte, não. Tchau, tchau. Atravessar esse rio pela nona vez, porque todo mundo mora aqui. Atos mora aqui. Os carioca... Opa, falando em carioca. Feuripe? Geléia, tudo bom? Não, você não vai poder morar... Você não pode morar na nossa casa, Geléia. É só pra carioca, velho. Desculpa. Não, não vou morar. Mas tem uma casa de sulista ali atrás. O Atos é sulista. É, mas aí não é a nossa casa. Não é a nossa casa. Eu vou morar com ele do lado de vocês. Pode ser, legal. Não vou não, não vou não. Olha só, olha só. Tem um presente pra vocês. Um presente pro Cadu e um presente pro Fioripe. Eu acho que combina. Cadu é trollagem, sai de perto. Não, não, não é trollagem. Eu juro... Corre, 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 corre. Juro que não é trollagem. É trollagem, é trollagem com certeza. Ai, mano. Pode ficar longe então que eu abro aqui na minha frente, ó. Aqui. Deixa eu só ver. Ele vai matar o Marfinha, ele vai matar o Marfinha. Esse aqui é o presente do Cadu, eu acho. Deixa eu ver, é do Cadu. É do Cadu. É um veículo. Deixa eu abastecer. Tá bom, velho. Deixa eu abastecer. Não, Fioripe, você tem um presente também. Você tem um presente também. Dá ali pro Cadu. Cadu, aproveita e testa aí seu presente. Que da hora, velho. Ih, ele corta grama. Ô, louco. Que da hora. Vai fazer a baliza. Cadu vai ter que tirar a carteira ainda. E, Feu, o seu... Assim, eu tô tentando fazer o mínimo combinando com a pessoa. Não sei porque o Cadu ganhou um cortador de gramas. Não sei. O Atos ganhou um quadriciclo, combina com ele, porque ele é todo da roça, né? Off-road e tal. Eu fiz uma moto pra mim, porque eu sou da roça também. O Nubizinho ganhou uma motinho... Uma motinho, velho. Gelé, abre isso logo, Gelé. Você tem o mesmo presente, velho. Vai. Eu achei a sua cara, Feu. Eu tô filmando. Eu quero, Feu, eu quero tocar. Não, me dá, velho. Cadu, Cadu. Cadu, Cadu. Cadu, saca. Ele não é o travo d'água. Ele é um submarino, Gelé. Calma, ainda não tem submarino. Calma, é o próximo vídeo. Deixa eu abastecer. Deixa eu abastecer. Fala, Cadu. Sai, Cadu. Eu vou ver o veículo, Cadu. Cadu, vou te matar. Obrigado. Deixa eu ver, tá abastecido. Tá abastecido. Nossa, eu botei muito combustível. Ah, moleque, agora sim. Era o hora aí, Filho, não. Sou bem, estou aqui, ó. Tá um maluco. Vocês sabem onde é que tá o Hurtão? Que eu quero dar um veículo pra ele também, mano. Ele tá por aí, mano. Tá bom, eu roubo... Ih, ô, 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 ô. Roubou o do Atos. Vambora, vambora. Ih, 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 ih. Vamos, galera. Roubei o seu. Valeu. Mano, o cortador de grama é muito hype. Mano, antes de entregar o veículo do Hurtig, eu quero dar uma passada nessa vila aqui, porque eu falei que esse era um dos objetivos do vídeo. Ver essa vila e esse meteorão que tem aqui, mano. É muito bizarro. Opa, tem um... Ih, ué, tá bom, né? Hurtão? E aí, filha, tudo bom? Tudo bom? O que você tá fazendo aí, velho? Pô, eu tô explorando esse treco aqui que apareceu no meio do nosso aqui. Eita, eita. O que é desse negócio aí? Eita. Eita, será que... Ih, homem, que picareteza, rapaz. Ah, ela... Que isso? Que isso, velho? Ah, mas não tem nada muito legal aqui, mano. É, não tem muito não. Se tiver um bãozinho, eu pego. Opa, tem um bãozinho? Calma. Ai, é meu. Perdeu. Ah, pegou tudo. Não. Eu nem sei pra que serve isso, mano. Mas, Hurtão, aproveitando que você é que tá aqui, eu tenho um presentão, velho. Um louco, ué. Eu gostei. Qual que é? Aham, então, olha só, meu querido. Eu, eu... Já vi, já vi que coisa interessante, tá? Você sabe o que que essa caixa significa? Eu sei que é algum automóvel. Agora, o que que é? Não sei. Então, eu não diria muito que é alto, né? Vixe. Aham. Mas é móvel. Vé, ele se move, tá bom, então. Já serve. Hurtão, seu novo veículo. Tá aí, velho. Ué, louco. Tem também a cor, velho. Que bonitinho. De presente, mano. De graça. Ai, tá, tá. Deixa eu só abastecer. Calma lá, vou abastecer. Eu tô com gasolina ainda, ó. É, coloca aí, coloca aí. Aí, tá gasolinado. Bora, Hurtão. Deixa eu ver. Eu consigo entrar? Não consigo. Vai, vai. Não dá. Não consegue ficar aqui em cima, não? Não dá. Mano, dá pra meter uns hamburgão aqui nessa grill aqui, ó, velho. Dá pra passar um negócio. Ô, agora que eu tenho dinheiro aqui, dá pra eu fazer umas entregas? Ganhar um dinheirinho aqui do servidor, hein? Dá pra fazer umas baita entregas, mano. Mas, cara, eu tô dando aqui um veículo pra cada pessoa do servidor, velho. Eu já dei veículo pro Fioripe, pro Cadu, pro Nubizinho, pro Atos e pra você, velho. Falta aí cinco pessoas ainda, né? Quatro. Ih, que isso? Eu acho que ela foi muito longe, velho. Que isso? Você jogou perto da minha moto aqui, ó. A minha tá aqui, ó. Ah, só a moto é... Entra aqui. Entra aqui que eu te busco a tua lá. Aí. Vamos dar um grau aqui. Ai. Tá maluco, velho. Tá maluco, velho. Muito obrigado pela motinha, Jelé. Mas você poderia colocar um pouco mais de combustível aqui, né, pai? Tá com quantos? Não, tá com mais que a minha, pô. Que isso? É mesmo? Falou. Ai, então é isso, mano. Falou, valeu. Falou. Com mais nada, enganei ele. Tô nem aí. Eu ainda tenho muito veículo pra presentear o pessoal e eu tô vendo o Tonigo aqui, velho. Deixa eu... Como é que eu chamo a atenção dele? É só eu correr atrás dele. Ele não é tão rápido, né? Ele é... Ele é um pouquinho leve. Jelé, eu tô te ignorando. Ai, Tonigo. Eu consigo te ouvir. Eu consigo te ouvir. Olha só, eu tô dando um presente pra todo mundo do servidor. Não é um presente barato. É, eu tô dando carro. Inclusive, eu tô te devolvendo. Eu tenho que te devolver o diamante, né? Porque eu peguei esses diamantes pra multiplicar no último vídeo. É, tá estranho isso daí. Você combinou alguma coisa com o nobizinho? Não, por quê? É porque ele também tava dando presente aí. Ele me deu uma mochila de presente. O meu presente é muito melhor, Tonigo. Eu te dou... Eu tô te dando agora um carro, mano. O carro? Não sei se é um carro. É um carro. Esse é seu. Presente. Toma, de graça. O quê? Aí, ó. Ele não vai explodir. Pode ter certeza. Deixa eu acender aqui. Tem um galão de gasolina na tua mão? Eu tenho, Tonigo. Entra aqui. Vamos dar um roledinho de Goofy. Eu tô com medo de ti. Ah, velho! Eu tô... Não! Eu quero perder a minha cor. Óbvio, óbvio. Eu tô dando um carro pra cada youtuber do servidor. E eu tô fazendo ele tematizado. Ou seja, eu tô dando os carros dos youtubers. Que da hora, velho! É isso aí, é isso aí. Aproveita seu... É muito estranho dirigir aquela na tua casa? É a minha casa. Não, me leva pra minha casa, Nuber. Você leva pra tua casa? Não, eu vou bater na tua casa. Não! O que que acontece? O que que acontece? Eu bater muito forte. Ele quebra. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Meu Deus, o Tonigo bugou muito. Meu Deus, o carro tá embaixo da casa, Tonigo. O que que é isso? Eu não sei o que que eu fiz com o carro, velho. Ah! Não! Meu Deus. Chegando aqui, a Nissan parece estar em casa, né? Olha os veículos dos meninos. Bater na porta aqui. Oi, Nissan. Oi. Opa, bom dia. Olha só, eu tô dando um presente pra todo mundo do servidor. E eu tô dando um veículo pra cada um. Entra aqui, velho. Entra não, né? Sai. Aí, ó. Eu dei esse negócio aqui pro Cadu. Eu dei esse negócio aqui pro Fioripe. E você... Eu tô roubando, tchau. Bota aqui, não. Tem o seu. É o melhor de todos até agora, o seu. Eu não sei se o pessoal sabe, mas seu nome é o nome de um carro, né? É Nissan. Aí, eu decidi que eu vou te dar uma Nissan. Ó, três, dois, um. Receba o seu novo Nissan. Boa, adão. Caraca, que rosa. É óbvio, né? É óbvio. Tu acha que eu daria um carro de outra cor que não fosse rosa pra Nissan? Deixa eu abastecer ele aqui pra você, peraí. Aqui, ó. Pronto. Agora, você pode dar uns rolês aí de Nissan, Nissan. Não, você entra na... Você dirige, né? Você vai no volante. Aí, você tem carteira? É, não tenho, não. Ah, mas é... Você aprende a dirigir. Enfim, era isso aí. Eu queria te dar... Ah, não me atropela, não! Que isso? Ó, eu aproveito o seu presente aí e... Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tô chegando aqui na vila do Lopers. Meu Deus, que bagunça que fizeram aqui, véi. Ó, deixou... Opa! Boa tarde, Lopers. Meu Deus, que bagunça que fizeram aqui. Então, mano, estragaram a sua vila toda, mas eu tenho algo pra ti... Que vai te deixar muito feliz, véi. Opa, presentias? Presente... Não é presentinho. Calma, respeito o geleão. Presentão, Lopers. Olha só. Presentaço, já joga pro pai. Ô, eu conheço, hein? Isso aí é uma... É uma Lucky Block. Não, não é. Ó, e você é o único que vai ganhar dois, tá? Por causa das suas cores. Eu tô dando um carro pra cada youtuber de servidor das cores deles. E como você tem duas cores, eu tive que dar dois aqui, ó. Calma lá. Da próxima vez eu crio um personagem com 10 cores. E olha só. Eu vou abrir aqui seus veículos. Ó, a combosa. Ó, a combosa. E pra complementar o laranjinha, tem aí o... A caixinha de botar atrás. Nossa. Isso aqui vai ser útil, porque essa vila aqui foi provisória, né? Sim. E eu tô vendo que todo mundo já tá fazendo uma baterna por aqui. E aí, eu vou usar essa combosa aqui pra fazer a minha mudança. Caraca. Eu vou abastecer aqui, porque eu dou presente já abastecido, ó. Não, milionário. Gasolina. É, gasolina. Tá caro, né? Gasolina. Aqui. Como é que engata aqui no negócio? Você sabe do engatar aqui? É... É... Precisa da chavinha que você usa aí. Aí... Aí tá aqui, ó. Toma aí a chavinha. Mas devolve. Tô forte, tô forte. Tá forte? Tá carregando a caixinha de som inteira, né? Caixinha de som. Engatou? Ih, tá sem gasolina? Não, é que você tá no banco de carona, né? Ah, verdade. Ó, Lopers, eu consegui aqui. É que precisa de um pouco de força, né, mano? Aí você engata aqui. E, mano, vamos dar um rolezinho. Ó, como eu te dei, eu vou dirigir, velho. Dá licença. Vou engatar o guaxininho aqui também, hein? Ih, rapaz. Ah, você tirou. Enfim, Lopers, aproveita o seu presente, mano. Falou. Ah, essas flores vão me comer. Eu vou criar câmeras de segurança e espalhar pelo servidor inteiro pra ver o que os meus amigos fazem quando eu não tô online. Eu tô em mais um dia normal aqui no servidor de Sem Limites. E a minha casa foi vandalizada. Eu tô muito irritado porque eu fiz com tanto carinho essa casa, fiz com blocos de madeirinha bonito e do nada chega alguém e transforma tudo em pedra, quebra aqui uns blocos, quebra umas janelas. Cara, eu vou colocar câmeras de segurança por tudo e, além disso, eu preciso utilizar elas pra vigiar meus amigos. Então, primeiro de tudo, eu preciso saber como que faz uma câmera, né? Ó, preciso de ferro, graveto. O craft tem aqui o reforçador de blocos e agora eu posso colocar vidro aqui. E como é que tira? Já tirou. Maneiro. Eu não esperava ser tão fácil conseguir esse negócio aqui, não. Agora eu faço isso aqui com a redstone também, ó. Pronto. Fiz ela reforçada. Ela fica mais escura, né? Olha que bonito. Ah, não dá pra quebrar, véi. Ah, velho, eu coloquei uma redstone que não dá pra quebrar na minha casa. O que eu vou fazer agora? Nos próximos episódios Sem Limites, eu vou ter que descobrir como quebrar esse bloco que tá na minha casa, véi. Ah, agora eu transformei o chão dela. Não! Que burro que eu sou. Nossa, dá pra transformar qualquer coisa. Não, para de bater. Chega, 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 chega. Eu com certeza vou usar esses blocos pra fazer uma base secreta super reforçada. Mas não é hora disso, é hora de fazer câmeras de segurança. E aqui está a nossa primeira câmera de segurança. Eu não quero colocar... Ah, será que não dá pra quebrar a câmera de segurança também, véi? Eu posso vir aqui e craftar um controlador. Esse controlador eu posso cadastrar nessa câmera. E agora de qualquer lugar do mundo, eu posso clicar nessa câmera, selecionar ela no meu visualizador e pronto. Estamos dentro da minha casa, sendo que o Geleia de verdade tá lá na rua. Olha lá, olha lá, olha o homem, olha o homem. Agora eu vou pegar minha motoca e vou em busca das bases do pessoal. E agora eu tinha uma missão. O meu único objetivo era descobrir as bases do pessoal e investigar todas elas pra ver o que o pessoal faz enquanto eu não tô online. Abrindo o mapa, eu consigo encontrar alguns waypoints que eu marquei. Por exemplo, a minha casa, aqui tem o meu portal e aqui tem a casa dos cariocas. Que fica nessa direção. Engraçado, a minha moto virou um submarino, véi. Cheguei na base do pessoal e eu vou aproveitar que eles não tão por aqui pra colocar câmeras. Por precaução, eu vou usar esse amuleto da invisibilidade que me torna invisível pra qualquer outro jogador. E eu posso vir colocar as câmeras sem problema algum. A gente viu que o Atos é honesto no primeiro episódio, mas é bom colocar uma câmera aqui pra dar uma espiadinha, né? Nem que seja só pra dar uma brincada com o pessoal, ó. E eu acho que eu vou colocar ela aqui nessa árvore. E essa aqui é a câmera do Atos, que eu consigo verificar perfeitamente. O problema tá aqui, mano, na casa dos cariocas. Esses aqui já não se mostraram muito honestos no primeiro episódio, né? O Feuripe e a Nisami roubaram. Será que é arriscado colocar uma câmera dentro da casa deles? Ô, carioquinha bolado, tu não vai falar pra eles que eu tô colocando coisa na casa deles, hein? Nossa, eu acho que eu achei o lugar perfeito pra colocar. Ninguém vai nem desconfiar, ó. Vou pegar essa terra, colocar esse bloco aqui. Eu vou colocar a câmera nesse bloco. O pessoal vai estranhar um pouco, mas... Aí, ó. Tá dentro da casa deles. Vamos testar? Tá aqui, ó, mano. Dá pra ver tudo. Se o carioquinha fizer alguma coisa, se o Feuripe ou a Nissan fizer algo, a gente consegue ver, véi. A sorte que eu tô invisível, porque se alguém chegar aqui a qualquer momento, pode dar um problemão. Mano, eu tava saindo aqui pra colocar mais câmeras e o Robin entrou no jogo. Eu tô um pouco suspeito do Robin, porque ele não apareceu aí no início da série e tal. Vamos dar uma olhada aqui. Essa aqui é a câmera de fora da minha casa também. Não tem Robin aqui? Não tem Robin aqui, ó. Ó, tô na casa agora do Atos, mano. A câmera do Atos... Eita, eu tô vendo um nick lá. Pera, o que que é aquilo? Eu tô ouvindo alguma coisa. Nossa, será que é o Robin? É o Robin! Caraca! É ele que fez aquilo com a minha casa, então. Caraca. Olha ali, olha ali. Ele tá quebrando tudo e transformando. Mas por quê? É. Então a gente descobriu quem fez isso aqui com a nossa casa. Foi o mano Robin e ele tá vandalizando a casa de todo mundo. Eu vou tentar encontrar e conversar com ele, véi. Olha, eu tô indo em direção a Carioca's House e... Deixa eu colocar a minha armadura caso o Robin esteja com raiva de alguma coisa, né? Será que o Robin tá por aqui? Eu vou até ficar em... Deixa eu tirar a armadura. Espero que ele não tenha me visto. Ó, ele tá correndo lá. Eu tô invisível aqui. Mano, eu vou tentar interrogar ele, véi. Olha como ele vai. Pra onde é que ele tá indo, véi? Tá indo pra floresta. Ih, tá olhando. Se não tem ninguém olhando... Hum, tá suspeito esse menino, hein? Tá suspeito, hein? Cara, eu vou instalar uma câmera numa árvore aqui perto. Ah, ele não tá me vendo. Tô invisível. Aí, ele virou. Vou colocar a câmera. Pronto, linkei a câmera. Agora eu vou chegar como quem não quer nada. Olha, ele tá montando uma casa... Opa, boa tarde. Ô, oi, Gileia. E aí? Tudo bom? Tudo, e você? Tô bem, tô bem, véi. Ô, você tá meio sumido aí, né? Sim, é, não. Na verdade, eu tô falando essas coisas pra você, né? Vocês me esqueceram e depois vocês falam que eu tô sumido. O que que é isso, Gileia? Não, mas como assim te esquecemos, véi? A gente avisou aí do horário que ia gravar e tudo? Não, não. Mas eu tava chegando lá e vocês já estavam começando. Sem mim. Ah, Robin, mas... Tava marcado o horário, pô. Mas o que que você tá fazendo aqui? O que que é isso aqui? Sua casa? É, é, eu tô começando a fazer minha casa. Isso aqui, isso aqui. Ah, tá. Isso aqui deve ser alguma coisa de proteção, né? Sim, sim. Eu tô protegendo bem a minha casa, né? Porque é importante proteger a casa dos outros. Não, não é minha, né? Legal, você protege sua casa com... Sei lá o que que é isso aqui, mas não protege com... Não, ó, mas eu tô começando a construir. Olha aqui dentro. Eu acho que cê deu ruim esse sistema. Eu só queria entender mesmo o que que cê tá planejando aí e tal, né? Isso não parece que tá muito evoluído não, véi. Eu vou... É, tem quase nada aqui. Tchau, tchau, Gileia. Mano, o Robin tá tramando alguma coisa, véi. Cês viram que ele tem uma armadilha na casa dele? Eu vou descobrir tudo isso. Mano, já se passou um tempo e o Robin até saiu do servidor. Cês podem ver que ele não tá aparecendo aqui na base dele, no mapinha. E eu vou instalar uma câmera aqui em cima dessa árvore, ó, véi. Pronto. E agora a gente tem uma câmera ligada aqui no spawn do mapa. Isso é importante porque o spawn do mapa é onde todo mundo vem quando morre. E é um lugar que provavelmente vai ser bem movimentado. E eu posso verificar aí o pessoal fazendo suas besteirinhas, né? Mano, eu tô investigando aqui da minha casa a câmera lá do spawn do servidor. E olha só, o noobzinho tá andando aqui pelo spawn, véi. Tô curioso, eu já vi várias vezes ele aqui. Ele anda muito pra esse spawn. Ele foi pra trás daquela montanha. Ó, eu tô chegando aqui mais ou menos na montanha onde o noobzinho apareceu, véi. Mas não tem nem sinal dele. Cara, já sei. Eu vou ficar invisível. E eu vou ficar aqui o tempo que for. Já tá noite, mas eu acho que eu consigo sobreviver à noite porque eu tô invisível e os mobs não me veem. Eu vou tentar ver da onde ele aparece. Pera, tem um buraquinho lá na montanha, mano. Será que tem alguma coisa? Vê, parece uma porta. Ah, 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 eu tô vendo ele, véi. Que isso? O maluco tá ficando... Oxi, o que foi isso? Calma, o noobzinho tava aqui. Que lugar é esse, véi? Pera, eu vou deixar de ficar invisível. Vou vir aqui. Opa, agora ele me viu. Noobzinho? O que você tá fazendo aqui? Ah, eu tava explorando essa floresta aqui, véi. Aí eu tô dando uma olhada nas madeiras que tem aqui na região porque eu preciso construir uma casa. Meu objetivo é construir a casa mais bonita do servidor, véi. Nossa, depois eu quero ver, hein, se ficou bonita mesmo. É, mano. Oh, eu tô... Eu queria saber, véi. Eu vi que você é saindo aqui desse lado aqui. O que é aquele buraco ali, mano? É um buraco, é. Nunca vi, ó. Tem um aqui, ó. Mas aquele lá é meio diferente. Você tipo, meio que... Parece que você saiu dele, véi. Só que não tem como porque você... Você é noobzinho, mas... Então, você é noobzinho, mas só de dizinho só tem o nome, né? Porque, meu Deus do céu, véi. Tá maluco. Então você não sabe o que é esse aqui? Não sei não, mano. Saquei isso aqui, véi. Tá, eu... O que é isso? Não sei não. Oxi. Você ficou pequeno, noobzinho? Não, mano. Acho que você tá vendo coisas. Pera aí um instantinho, véi. Eu acho que o noobzinho tá meio louco. Ele tá tentando me enganar, mas é óbvio que ele ficou pequeno. Então, eu fui... Eu tava... Tava tossindo. Eu queria tossir aqui perto do C. Mas, noobzinho, eu tenho certeza que eu vi com meus olhos você ficando pequeno, véi. Me explica esse negócio aí. Você disse que eu tava ficando pequeno, mano? Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Oxi, o que é isso? Tu tá maluco, noobzão? O que é isso, véi? Você disse que eu tava ficando pequeno? Mano, parece que você, tipo, fica... E aí você cresce. Você diminui. Mas como é que funciona isso aí, véi? Eu quero entender. Eu quero também. Ah, mano. Eu achei umas comidas ali no meio do spawn. Aí eu acho que... Se eu te revelar um segredo, você revela um segredo pra mim também? Tá, revela. Aham. Eita, cadê você? Eu tô aqui. Tô vendo? Então, eu tô aqui no vizinho. Nossa, você fica invisível. Que legal. É, mano, eu consigo... Eu tenho um aparelho aqui, um amuleto que me deixa invisível, né? Mas agora eu quero entender. Você tem um amuleto que te deixa pequeno, é? Eu tenho esse negócio aqui, mano. Ele me deixa pequeno, grande, do jeito que eu quiser. Que... Oh! Que isso? Meu Deus! Que isso? Calma. Que horror, véi. Eu tô gigante. Caraca. Mano, eu quero um desse pra mim, véi. É difícil de fazer? Não, é facinho. Então, pequenininho, eu consigo entrar na sua... Isso aqui é uma base secreta. Eu quê? Tem uma moto aqui dentro. É, mano. Eu não podia deixar ela aqui fora. Caraca, que maneiro, véi. Só você consegue entrar nela. Exatamente. Que da hora. Toma o seu negócio aí, ó. Mas ele só fica invisível mesmo. Não tem tanta funcionalidade igual o seu Game Boy. Mas foi bom saber, véi. Inclusive, eu usei isso aqui pra meio que te espionar um pouco. Eu sabia que você tinha essa base. Só que eu não sabia como é que funcionava, véi. Imagina, eu vou te falar uma coisa. Todo mundo já sabe da minha base. Então, eu vou mudar. Porque não tem jeito. Ah, véi. Eu fui o último a saber... Eu sempre sou o último a saber das coisas. Eu falo, meu vizinho. Obrigado por não ter me contado da sua base. Eu tava dando uma olhada aqui na câmera do Atos, véi. E surgiu umas plantas carnívoras ali. Que loucura. Eu tô vendo o Nicky. Caraca. Atolote, você não vai me pegar. Vem aqui na minha casa. Eu tenho uma surpresinha pra ti. Que louco. Ele vai comendo pelas plantas carnívoras, beleza. Eu vou embora. Eu vou embora que ele vai voltar pra pegar os itens. Nossa, mano. Olha essa cena que a gente pegou, véi. O Atolote foi morto pelas plantas carnívoras do Atos aqui no servidor. Caraca, que bizarro. Eu já tô com meu negocinho de visibilidade aqui, véi. Pra chegar sem ninguém me perceber. E esse mundo tá muito perigoso, véi. Olha só. Tá cheio de planta carnívora aqui. Tinha planta carnívora dentro da casa do Atos. Olha o Atos ali. Calma, deixa eu... Eu vou colocar a armadura pra ele me ver. Opa, aqui. Opa. E aí, Atos? Gela, você sabe de quem é essa casa aqui? Cara, eu acho que é do Fioripo, mano. Ela é uma casa muito louca. Porque, ó, quando você aperta aqui no negócio aqui, ó. Ela fica invisível, não é? Como é que é? Isso aqui? Aí, ó. Nossa, sumiu. É, véi. Tem uns botões aí que você aperta e ela fica invisível. Acho que eu estraguei. Talvez eu tenha estragado a casa do Fioripo. Foi mal, Fioripo. Porque ela não aparece de novo? Então, era pra aparecer, né? Mas ela não... Ah, tava vindo aí, mano. Tá cheio de planta carnívora nesse negócio. Inclusive, eu vi que o Atolote morreu aí no chat. Que loucura, né? É, por isso que eu tenho que ter as plantas carnívoras. Porque as pessoas vêm invadir minha casa. Nossa, ele morreu aqui, véi. Caraca. É, morreu bem aqui. As plantas comeram ele. Parece até que eu... É, tá na minha casa? Não, não, não. Obrigado. Não quero, véi. Não que eu saiba o que tem... Ei, Tulop. Ah, não. É uma estátua dele. Ah, sim. É porque eu tenho que me vingar dele. Ah, entendi. Mano, olha essas plantas. Se eu chegar... Ela dá dama? Chega, chega. Eu espero que... Nossa senhora! Você vai gostar. Que loucura, véi. Mano, parece até que eu já vi esse negócio de perto. Atos, eu vou sair desse negócio. Eu vou embora, mano. Não, meu quadrezinho. Brincadeira, eu vou te devolver ele aí. Ele é seu? Eita, mano, eu tava andando aqui. Tô vendo o Hurtão ali. Calma. Tô invisível aqui pra ele não me notar. Deixa eu ver o que ele tá inventando. Qualquer coisa, já bota uma câmera aqui por perto também, ó. Eita, tem um bolzinho ali. O que é aquilo? Coisas do Hurt. Hum... Dá pra colocar uma camerinha aqui, né? Uma camerinha do bem, véi. Olha só. Eu vou... Eita, eu vou aproveitar que ele tá nadando. Cadastrei. Ok, agora eu vou dar o fora pra ele não me perceber e... Pera, eu quero muito entender o que ele tá fazendo. Oxi! Ele sumiu, véi. Eu vou voltar pra casa e tentar esperar na câmera pra ver o que acontece. Ver se eu pego alguma coisa. Na verdade, eu vou ficar aqui, ó. Perto da máquina que o Gui usou pra se transformar em mim. E vou monitorar esse negócio aqui. Câmera 7. Tá? Nenhuma movimentação, véi. Eita! Que isso? Ele sa... Eita! Pera. Ele tá saindo... Que lugar é esse? Ele saiu da terra? Com a caixa? Opa, boa tarde, boa tarde. Vamos chegar aqui e mergulhar. Opa, e aí, Hurt? E aí, geleia. Tudo bom? Tô bom, véi. O que é essa caixa aqui? É... Ô, não fala assim dele, não, véi. É meu sapo. Bonito. Tá, ele é bonito. Que isso, véi? Uh, que... Eita, tem umas pedras malucas. Ah, aquele meteoro, né? Que a gente quebrou. Exato. Eu tava quebrando lá e a pedra até que é bonita. Ih, roubei seu sapo, véi. Não, não é ele aqui. Tá na caixa. Tá na caixa. Mano, que negócio bizarro é isso, Hurtão? É, é. Todo mundo tá falando mal dele. Falando que ele é feio e tal, tudo mais. Mas, é. Pra mim, ele é bonito. Por dentro. É, por dentro. Tá certo, mano. Tá certo. Tá, ô, Hurtão. Eu só passei aqui. Você tá morando aqui nessa ilha mesmo? Ah... É, mais ou menos. Mais ou menos. Tô por aqui. Entendi, entendi, véi. Mano, aproveita aí sua vida com esse sapo aí. E quando você tiver uma casa, me avisa que eu quero deixar uns presentão pra você, véi. Ô, louco. Ô, cuidado que tem o crocodilo ali, véi. Calma aí, sapinho. Guarda o sapo aí que eu vou embora aqui, mano. Bicho. Véi, eu vou ficar aqui nesse lugar de novo e vou dar uma olhada naquela câmera do Hurtig porque tá muito suspeito esse negócio, véi. Ele entrou do nada ali no mar. Ele saiu do servidor. Calma. Eu acho que eu tenho um tempinho agora. Será que ele caiu ou será que ele saiu mesmo? Véi, eu vou chegar aqui. Eu tenho que ter muito cuidado pra ninguém me perceber, mano. O meu amuleto de visibilidade tá acabando. Eu não quero ficar gastando ele à toa, mas eu não quero que ninguém me descubra também que eu tô investigando o pessoal aí, né, véi. É um pouco assustador. E, ó, véi, tem... Eita. Tem um buraquinho aqui na base dele. Caraca. Meu Deus, ele tem uma base escondida. Ó, tem os dinheiros dele. Véi do céu. Ele entrou. Calma. Nossa, foi por pouco, véi. Pera, ele não pode... Eu não posso me mexer. Ufa, tive que voltar aqui. Eu esqueci meu dinheiro, hein, rapaz? É, já guardar aqui no meu oucinho. Cadê meu sapinho? Vamos lá, sapinho, vamos lá pra fora. Geleia aqui. Quase descobriu a nossa base, rapaz. Quase. Vem, sai pra cá. O que eu tô? Eu consigo pegar o sapinhozinho. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus. Aí, agora sim. Tomando solzinho. Você tava muito tempo lá dentro, véi. O que ele vai pensar se ele vê o Hurt Guizinho voando? Eu vou sair aqui e vou assustar o Hurt Guizinho, véi. Aê, sapinho. Só toma cuidado que eu tô corrigindo aqui do lado, véi. O que é isso, mano? Sai, sai daqui. Ai. Nossa, ele foi pego. Ai, ele pegou. Sai, sai, sai. Ué, o que que é isso? Uxi. Morri. O que é isso? O que aconteceu aqui, véi? O Hurt Guizinho foi morto por um crocodilo, mano. Que bobão. Mano, eu tô vendo uma movimentação estranha aqui na Carioca's House, véi. Tá todo mundo ali. Eu vou aproveitar a minha câmera, ó. E vou dar uma olhada. Caraca, mano. Os malucos tão dando uma festa. Não enxota a pisadinha. Solta. Pega o direito da fé. Caramba. Isso. Bora, calma. Ah, eu vou zaralhar essa festa. Ah, mano, eu vou... Nossa, tá dando de ouvido aqui, véi. Eu vou chegar com o Hurt Guizinho voador ali, ó. Como eu tô invisível, só dá pra ver o Hurt Guizinho, ó. Eu vou chegar ali e vou assustar todo mundo, mano. Depois eu apareço, talvez, mas calma lá. Só fez eu guardar-chuvada nos outros, véi. O que é isso? Abre o espaço, abre o espaço, abre o espaço. Vai pro meio, vai pro meio. Vai, vai. Oi. Ei, ei. Tem um Hurt Guizinho aqui, mano. Tem um Hurt Guizinho. É o efeito da festa, é o efeito da festa. O que é isso, cara? O Hurt Guizinho, tem um Hurt Guizinho. Vou tirar a música, vou desligar a música. Abriu o baú e... Acabou a música, hein. Acabou a música. E esse DJ... Eu paguei quatro DJs, eu paguei quatro DJs. Não, 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 eu vou voltar. Aê. Ah, é. Ai, como? Olha, ligou outro disco aqui, ó. Não se fazem mais DJs como antigamente. Não se fazem mais DJs como antigamente. E toma. E toma. Bora fritar, bora fritar. Ué, que que é isso? Tem eu ali pequenininho, véi. E o meu Hurt Guizinho voando? E o meu Hurt Guizinho voando? E o meu Hurt Guizinho voando? Calma, eu vou ficar aqui no cantinho. E a gente só que o meu meu Hurt Guizinho voando aí? Calma. Tá, eu vi também. Eu vou aparecer do nada. Isso é tudo maluco. Assista eles. Ah, essa água aqui tá ruim, que água não. É o suco, é o suco. Tá boa a festinha aí, galera? Tá boa a festinha aí, galera? Que que ninguém me chamou? O Gilead foi convidado? Então, por que que eu não fui convidado, gente? Não entendi esse negócio. Então, me chamaram aqui que ia rolar. Bota a música aí, gente. Bota a música. Ó, eu vou explicar. Que música, calma lá. Chegou um envelope, esse dinheiro aqui embaixo da minha porta. Falou, compareça em tal local, em tal horário. E aí eu cheguei aqui. Dou carro pra todo mundo, não sei o que lá. Ajudo todo mundo. E ninguém me convida pras festas, velho. Ah, eu não sei de nada, não, hein, gente. Vamos embora. Hurt, então, bora. Quem é o desenvolvedor, hein? Isso, olha. Dirige o carro aqui, vamos embora. Aí, Hurt, então, ó. Vai, 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 vai. Ah, eu vou junto. Vai, 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 vai. Tem que ir embora. Tá bom, obrigado. E aí, né, é Uber depois da festa? É Uber usada depois da festa. Inclusive, Hurt, então, é para o carro aí. Ih, rapaz, desce do carro. Ih, rapaz, e lá vem. Toma aí, ó, seu Hurtiguinho. Ih, vai, que bonitinho. É o Hurtiguinho. Ah, era você que tava usando, né, hein? Que eu vi um negócio flutuando no meio do lado. Mas calma, Jair, agora. Eles apareciam. Não, vai com o pé, me dejá pra trás, meu Uber, eu pedi conforto. Vamos dar junto com eles. Ué, ele tá aqui? Eu tenho certeza que o Jair tentou entrar no carro, mano. Ele ficou invisível. Mano, eu tô andando junto com eles, hein. Eu tô invisível. Inimigos do fim, inimigos do fim. Vai, vai, vai. Estação no carro, vamos continuar a festa. Ei, vocês roubaram o meu carro. Não, Nisse, a gente despistou ele. Ah, que zanque, que zanque. Me deixaram pra trás. Galera. Ih, rapaz, lá vem. Vocês não gostam de mim mesmo, né? Vocês não gostam de mim mesmo. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou pegar todos os meus carros de volta, galera. Não. Que isso? Ah, que isso? Que isso? Ah, que isso? Tô chegando em casa aqui depois de muito tempo e eu percebi que tem uma caixinha de correio nova aqui que eu não tinha colocado, velho. Eu tô com um pouquinho de receio de ter alguma coisa aqui. Ah, não. Ah, não. Festa na Carioca's House e hoje às 20... Ah, velho. Fui convidado pra festa. Só que eu fiquei tanto tempo fora de casa, entretido com essas câmeras aqui, que eu não vi o convite colocado aqui na minha porta. E aí eu fui lá. E aí o pessoal entrou na brincadeira achando que eu tava zoando, velho. Ou seja, o pessoal me convidou e eu achei que eles não tinham convidado. Desculpa, pessoal. Desculpa. Eu vou roubar a casa do Atos inteira e trocar por uma feita de terra. É, ele vai morar num cubinho de terra assim, velho. Maldade. Só que eu tive a grande sorte de no momento que eu ia começar a trollagem, o Atos tava no servidor. Vou chegar aqui pra trocar uma ideia com o Atos. Ô, Atos. Ei, tu nem bati na porta, desculpa. Como é que você faz isso? Posso entrar? Tudo bom, velho. Cara, eu tava dando uma olhada no servidor, eu tô fazendo umas entrevistas e eu quero saber, Atos, se você gosta de morar aqui na sua casa, morar perto dos cariocas e tal. Eu gosto da casa. A casa eu gosto muito. A vizinhança é meio complicada. É, velho, eu tô vendo, a casa da vizinhança tá toda vandalizada, tudo quebrada, os carros batidos aqui, tudo quebrado. E olha isso aqui, enterraram uma pessoa aqui. Tá fechando meu final. Acho que isso aqui é uma waystone, Atos, é um negocinho de teleportar. Ah, tá, eu achei que era um túmulo. Não, um túmulo, não morreu ninguém aqui, eu espero, velho. Mas você vai ficar bastante tempo aí, por perto? Como é que é? Você tem plano? Você vai sair? Eu vou dar uma volta, vou caçar. Ah, entendi, beleza. Tá, eu vou lá pra casa. Depois eu trago um pouco de gasolina pra você, velho. Beleza, obrigado. Caramba, mano, eu preciso esperar o Atos sair pra eu começar essa trollagem. Pra essa trollagem funcionar, eu vou precisar de carrinho, uma super cola e muita força pra carregar a casa do Atos nas costas, né? Meu primeiro passo é craftar essa cola aqui. Só que pra isso eu vou precisar de uma prensa, que serve pra prensar os itens dessa forma. Com a prensa em mãos, é só jogar uns ferrinhos ali e começar a girar essa brincadeira. Ele começa a transformar tudo nesse ferro esmagado. O slime eu tenho dentro da mesa de magias e a pepita de ferro tá aqui. Agora eu tenho três super colas. Agora presta atenção em como a cola funciona que eu só vou explicar uma vez. Com ela na mão esquerda, todo bloco que eu colocar vai ser grudado. Dessa forma aqui, ó. Ele vai criar essa colinha de slime. É bem interessante. E sabe o pior? Eu vou ter que destruir a casa inteira do Atos e reconstruir utilizando essa colinha, mano. Vai ser insuportável. Eu vou ter realmente que fazer isso, mano. É, eu tinha um trabalho muito grande pela frente de ficar colando a casa do Atos por muitas horas. Mas eu lembrei que na minha casa tinha um grande problema e eu preciso resolver agora. Você pode reforçar qualquer bloco utilizando essa ferramenta aqui, que é o... Reforçador de blocos universal. Só que não tem como desreforçar eles e nem quebrar esses blocos reforçados, véi. E no último episódio, eu comecei a colocar esses blocos e não parei mais. Eu reforcei um monte de coisa, dá pra reforçar tudo, ó. A janela fica destrutível. Por um lado, é bom que a sua casa fica reforçada. Por outro, eu não consigo destruir, véi. Porém, pelos comentários, eu descobri que existe esta ferramenta chamada Universal Block Remover. E você faz com estes materiais aqui. Tesouras e um pouquinho de ferro. E agora? Ah, moleque. Eu consigo quebrar todos os blocos reforçados da minha casa. Isso é maravilhinho, né? Olha que legal. Eu fiz um reforçador de blocos nível 2. Eu consigo desreforçar as paradas, mano. Então, eu posso simplesmente vir aqui e destransformar meus negócios. Agora, eu posso usar os meus blocos. Enquanto eu ia pra base do Atos começar a trollagem, eu lembrei desse negócio aqui, véi. Que é um baú no meio do spawn, deixado pelo Seuripe. E ele disse que tem um presente pra mim. Eita, tem mochila jato, mano. Pera, mas ele deixou as mochilas sem energia. Como que eu vou carregar esse negócio? Eu não posso esquecer que o objetivo é colar toda a casa do Atos. Então, a minha missão é colar muita, muita madeira, véi. Depois de algum tempo, finalmente... Eu não terminei. Eu descobri que eu vou demorar muitas horas pra fazer isso. E que a melhor opção é destruir e reconstruir a casa inteira do Atos. Parece maluquice, mas quebrar e colocar os blocos é insuportável. Então, eu vou aproveitar que eu tô aqui do lado da casa dos cariocas, que já me roubaram bastante. E eu vou ver se eles têm canas de açúcar pra eu fazer uns isqueméticos. Meu Deus, tem uma tumba do Cadu ali atrás. Com esses itens, eu consigo fazer essa isquemética. É um isquemético vazia, que não serve pra nada. Mas juntando com uma pena, a gente consegue esse itemzinho aqui muito maravilhoso. E eu vou te explicar como ele funciona. Eu posso vir em um canto da casa do Atos, por exemplo, este lado aqui. Clicar com o botãozinho direito e a gente setou uma posição. Só que eu quero clicar bem onde tem casa, mano. Porque não vale a pena eu deixar passar alguma coisa. E pronto, agora eu preciso selecionar a outra ponta da casa dele. Olha, tá pegando a pontinha, eu só tenho que quebrar essa ponta de árvore aqui, que é inútil. Essas partes aqui também eu vou ter que quebrar tudo, que é inútil. Agora eu posso salvar a casa do Atos como casa do Atos, né? Agora eu tenho uma cópia exata da casa do Atos. E eu preciso salvar exatamente essa coordenada. Eu acho que é menos 45, 63 e menos 192. E agora, mano, eu vou passar aqui, ó. Caraca, véi. Cara, que perigo que eu tô fazendo isso, mano, de verdade. Por que que tem um porco voo? É uma abelha com um porco? Agora, eu tinha muito pouco tempo pra fazer todo esse trabalho. Porque a casa do Atos não tá aqui e a qualquer momento ele pode aparecer no servidor. E o primeiro bloco eu não posso apoiar em nada. Agora sim, eu tenho que começar a colocar tudo aqui com a colinha e... Véi, essa missão vai ser muito, muito difícil. Enquanto eu construí a casa, algo perigoso aconteceu. O Tônico entrou no server e começou a me fazer um monte de perguntas. Espera, cadê a casa do Atos, né? Você pode responder, cadê a casa do Atos? Tônico, você tá aqui? Eu tô aqui. Então, a casa do Atos, ela pegou fogo e eu tô tendo que reconstruir, mano. Nossa, véi. Tá, tô vendo. Deu um problema. Agora só tem a torrezinha, tá faltando todo o telhado. Você quer uma ajuda? É perto que eu não lembro como é que era a casa dele. Então, eu tenho esse negócio aqui. Vê se tu pegar ele na mão, tu consegue ver a casa? Deixa eu ver. Mais ou menos. Tem só um quadradão, o Fulton. Que isso? É, eu não consigo ver. Devolve aqui que eu consigo. E eu tô usando isso aqui porque, por algum motivo, antes da casa dele pegar fogo, eu tinha feito uma esquemática prevendo isso. Ah, tá. Mas você tá muito bondoso, galera. É só você botar uma plaquinha. Sua casa pegou fogo. Sinto muito. Espera que eu vou te revelar um negócio. Mas você não pode contar pra ninguém do servidor. Tá. O pessoal aqui da Carioca's House não gosta muito do Sulista aqui, que é o Atos. Ah, eu tô fazendo um favor pra ele e eu vou roubar a casa do Atos daqui. Espera, coloca um bloco na casa do Atos aí. É que eu tô vendo aqui o esquema. É, eu tô vendo que você tá colocando cola. Isso é cola de slime, não é? É, essa cola vai servir pra eu poder roubar a casa inteira de uma vez. Já é, eu vou piorar a tua situação. Você sabe que eu sou solista também, né? Sim. Então eu vou diminuir mais ainda o teu prazo. Se tu não terminar isso em três horas, eu vou contar pro Atos. Ai, meu Deus. Agora eu só tinha três horas pra terminar isso, senão o Tonico iria revelar todo o meu segredo pro Atos. Olha, um tempo se passou e eu acho que eu consegui terminar. Eu não tenho certeza, mano. Porque essa esquemática da casa fica um pouco bugada. A gente só tem um jeito de descobrir, véi. Eu vou jogar isso aqui... Opa! Eu acho que tá faltando uma placa aqui na casa do Atos, mano. Então vamos escrever aqui. Atos Palace. Do jeito que tá escrito, eu vou jogar isso aqui fora de novo. E vou vendo, mano. Eu vou olhando todos os lados pra ver se não tem nada que eu deixei passar. Opa, tá vendo? Olha lá, olha lá, ó. Vocês viram que sumiu lá um pedacinho? Tem que subir lá pra arrumar, véi. Cara, tá quase na hora de eu mostrar isso aqui pro Atos, véi. Acho que agora tá tudo lindo e belo, véi. Exato. Não tem mais nada faltando. Talvez dentro da casa falte alguma coisa pra gente olhar. Vamos ver, ó. Chega aqui. É, faltam umas tochas aqui. E o baú do Atos que fica aqui, mano. Ah, eu esqueci de colocar com a colinha. Piu, 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 piu. Pronto. Agora tá tudo colado, eu acho. Só tem uma forma de testar agora se a casa tá realmente toda colada. Só que antes, eu quero pegar os itens do baú que eu deixei aqui. Porque é melhor deixar os itens no baú pra parecer que não foi mudado nada, né? Eu lembro que esses vidros aqui não tinham, ó. E vou deixar o resto dos itens aqui no baú do Atos. Pra parecer que é o baú normal dele. Ele não lembra, obviamente, a ordem desses itens. Se ele lembrar, véi, o cara é maluco. Ai, quase que o Creeper explodiu. Vou pegar mais um pouco de coisa aqui. Vou guardar tudo nesse baú. E, mano, o tempo tá quase se esgotando já, tá? E eu tenho que dar os diamantes pro Tônico ainda. Mas a casa tá bonita. E eu vou na minha casa... O Atos entrou no jogo! Meu Deus! Pera, eu vou olhar na câmera. Meu Deus! Ele tá na casa dele! Calma, eu acho que tá igualzinho, né? Ele tá mexendo no baú, eu acho. Poxa, parece que tá sem itens. Ah, as plantas carnívoras deles tinham sumido. Mas isso não foi culpa minha, não, tá? Porque quando eu entrei, não tinham plantas carnívoras. Olha ele lá, véi. Ele não percebeu nada! Finalmente chegou a grande hora do teste. Eu tô aqui no Palácio do Atos. E é o seguinte. Eu preciso colocar esse conector de carrinhos. Em algum lugar aqui, talvez... Aqui tem cola? Deixa eu ver. Aqui tem cola. Então, eu vou colar esse negócio aqui. Vou colar ele ali. E eu preciso meio que puxar a casa dele, né, véi? Então, eu vou colocar um carrinho aqui, ó. Pronto. Esse aqui é o Kart Assembler. Aqui eu consigo mudar os modos de os negócios, mas isso não vem ao caso. Eu vou pegar agora uns carrinhos e, ó... Se eu passar esse carrinho enquanto ele tá desligado, nada acontece. Porém, se eu passar um carrinho com uma alavanca ativada, eu acho que ele vai puxar a casa. Meu Deus! Nossa Senhora! Ficou uns pedaços da casa. Gente do céu, galera! Temos uns pepinos aqui. Carma! Vamos ter que colar aqui umas colinhas, né? Tem que recolar os negócios que não colou, véi. Mas não tem problema. Vamos puxar de novo pra ver o que acontece? Pera lá que agora... Agora... Agora deu ruim, mano. Vai pra lá. Não dá pra empurrar pra lá? Dá. Calma. Grudou. Vamos de novo. Vamos de novo. Vai lá, casinha. Puxou. Tá. Tá puxando mais um pedaço, ó. É aos poucos, mano. Vai acontecendo. O negócio vai acontecendo, né? É que não dá mais nem de saber o que é casa e o que é carrinho aqui, né? Então tá meio difícil. Nossa! Eu não acredito! Eu perdi todo o trabalho que eu fiz, mano! Eu sem querer quebrei o carrinho. Eu fui bater na areia e eu bati no carrinho. E aí, grudou. Não! Acho que finalmente eu tô pronto pra roubar a casa do Atos. Vamos fazer o teste agora. Eu vou ativar essa alavanca. E eu não perdi tudo naquela hora, porque a casa ficou ainda colada. Então eu recuperei grande parte dos itens. Vamos jogar esse negócio aqui. E, véi, a casa foi... Ai! Ficou um bloco! Não! Calma, eu tenho que desligar isso aqui. Aquele bloco lá, aquele bloco... Ah, nunca vou achar aquele bloco. Meu Deus, eu vou morrer. É muito rápido, véi. Calma lá, eu vou dar uma desacelerada aqui nesse negócio. E agora eu tenho que acertar o bloco. Eu fiz um esquema aqui que eu acho que a casa vai ficar parada, mano. Vamos fazer um teste? Vou ativar. Ó, quando o carrinho estiver aqui, ele não vai andar, né? Mas se eu ativar isso aqui, ele anda. Aí a casa vai pegar lá. Agora dá tempo, ó. O carrinho travou. Aí enquanto o carrinho tá travado, eu vou chegar nesse bloco aqui que tá sem cola. Vou passar uma cola nele. Sobe ali e bota uma colinha aqui em volta, ó. Vai ficar cheiroso. Agora, gurizada! Eu tenho que desativar essa alavanca pra casa travar aqui de novo. O bloco não era pra ter vindo. Agora ativa a alavanca, a casa vai descer, né? Ai, não desceu, véi. Foi, desceu! Travou! Trancou! Trancou! É isso! Calma, então agora eu deixo a casa aí de novo. Travo ela ali. Travou. E agora eu acho que eu consigo pegar a casa, não é? Não é. Deu ruim, tropa. É, agora eu vou ter que tentar recuperar a casa aqui. Calma, acho que eu consigo colocar isso aqui. Ai, velho. Vou ter que perder esse pedaço. Aí, ó. Eu acho que tem que passar por aqui o carrinho pra buscar a casa, não é? Só tem que colar ali, ó. Só pra poder pegar a casa. Torcer pra isso aqui funcionar. Bora. Não foi. Pegou a casa. Ai, pegou, pegou, não pegou? Mano, eu tô aqui invisível investigando. E o Atos tá chegando, velho. Vai estranhar a casa dele agora. Não tá nada tranquilo. Olha a grama da minha casa. Ué, caraca, é verdade. Que isso, mano? Tá completamente diferente a escolha. O Atos tá tudo bem. Tem alguma coisa muito estranha. Olha aqui do lado. Ela tá a um nível um pouco maior. Você não consegue nem bater na grama aqui, ó. Ih! Ih! Onde é que eu caí? Atos. Alô? Oi? Olha aqui. Tem um buraco aqui. Sua casa sumiu. Alguém roubou minha casa. Eu roubei sua casa, Atos. Ele tá invisível. Eu gelei. O gelé tá invisível. Eu roubei sua casa. Só por aqui, Atos. Só por aqui. Pega ele. Pega ele. Sua casa não é mais sua. O que é isso, mano? Ele é como ele roubou a casa do cara. Devolve minha casa. Ih! Boa sorte, Atos. Você vai ter que ganhar uns jogos pra recuperar sua casa agora, mano. Que jogo, o quê? Falou, irmão. Boa sorte, Atos. Eu vou trollar todos os youtubers desse servidor em menos de 24 horas. Eu já tô chegando na casa da primeira pessoa que eu vou trollar, que é a casa do Hurtig. É, dá pra ver que ele não tem uma casa muito bem estruturada, né? Na verdade, é porque ele mora ali dentro. Se eu entrar aqui e começar a nadar, eu vou encontrar uma base secreta, olha só. Eu descobri ela ficando invisível alguns episódios atrás. Eu tô vendo que tem câmera aqui na casa dele e não fui eu que coloquei. Eu realmente não me importo dele descobrir que fui eu que trollei, então eu só preciso tapar a câmera pra ele não saber como eu trollei. Pronto, não dá mais de ver nada. E a minha ideia é a seguinte. Eu vou cagar um buraco aqui no cantinho da casa dele, alguns blocos pra baixo, véi. É isso mesmo, o sapinho já até me ajudou aqui no trabalho e veio junto. Esse aqui é o Zezinho, e eu vou deixar ele preso aí nesse buraco por um tempo. Essa trollagem não é nada maligna, porque eu simplesmente vou colocar uma placa aqui, roubei o Zezinho, e vou colocar umas coordenadas aleatórias. Aí você me pergunta, o que tem nessas coordenadas? E pra te responder, eu vou atravessar todo esse caminho até chegar na coordenada. Do nada eu descobri que dá pra pegar o barco desse jeito aqui, véi, na mão. Que bizarro, o que eu posso fazer com isso aqui? E como você pode ver ali pelo mapinha, eu estou exatamente na coordenada que eu anotei. Menos 870, 900. E exatamente aqui eu vou colocar uma placa dizendo, o Zezinho está embaixo da sua casa. E agora é só a gente esperar pra ver o Hurtig fazer todo esse caminho até o final dessa montanha, e perceber que o Zezinho não sumiu de verdade. Agora eu fico com o questionamento, quem é o idiota? O Hurtig que vai dar tudo isso pra descobrir? Ou eu que estou tendo que dar tudo isso pra fazer a trollagem? Só sei que eu estou ansioso pra ver o resultado e já já eu mostro pra vocês a reação dele. Essa foi só a primeira de 10 trollagens que eu vou fazer com os youtubers nesse vídeo. E pra não me perder, eu vou fazer um quadro com objetivos embaixo da minha casa. Antes do vídeo, eu criei essa salinha secreta embaixo da minha cama, vocês estão vendo? Óbvio que vocês não estão vendo. Porque aqui tem um elevador, olha só. Esse bloco aqui é um elevador branco, que pode ser camuflado com qualquer bloco. Quando você agacha em cima de um desse, você é teleportado pra outro que tá embaixo. E sim, eu criei essa sala pra fazer esse plano. É algo bem simples, porque eu não tenho muito tempo, eu só tenho 24 horas. Então eu usei essas paredes pra fazer várias anotações e finalmente tenho todas as trollagens que eu vou fazer até o final do vídeo. Pra simbolizar se tá feito ou não, eu vou quebrar esses blocos, colocar umas lâmpadas e umas alavancas. A do Hurtig tá feita, então eu posso puxar essa alavanca. E agora falta fazer a trollagem do Nubizinho, a do Loppers, a da Nissan, a do Atos, a do Shin, Gui, Tonigon e Robin. A do Tonigon ainda tá indefinida, porque eu tô decidindo entre três trollagens pra fazer com ele. Pra trollagem que eu vou fazer na casa do Nubizinho, eu vou precisar desse item que tá dentro da minha mochila. A Pedra Filosofal. Esse item do Modpack tem uma propriedade muito interessante, que é de transformar qualquer bloco, olha só. Posso clicar na grama e ele vira um bloco de areia. E fazendo isso aqui, você já deve imaginar qual é o meu plano, né? Eu quero transformar todo esse lugar aqui em um deserto. Pelo menos ao redor da casa dele. Pra quando ele chegar, a gente pegar a reação dele vendo que tudo virou um deserto e ele vai ter que consertar depois, né? E cara, o Nubizinho morando no deserto vai ser uma graça, véi. Depois disso, eu passei quase uma hora transformando todo o terreno da casa do Nubizinho em deserto. E por que não, além de trocar todo o terreno, não trocar a casa dele, já que é tão fácil dar só um cliquinho aqui? Mano, vou modificar a casa toda do Nubizinho, véi. Ai, 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 a planta, planta, planta. E por fim, foi assim que eu deixei a casa do Nubizinho e o terreno todo virou de deserto. Ai, a planta, velho. Toda hora essa planta. Ai, eu não sei se vocês viram, mas o Nubizinho tem uma waystone dessa, que é uma pedra que você coloca na sua casa e teleporta pras outras, ó. Então, a qualquer momento, eu posso chegar aqui na casa dele sem problemas. Ai, vamos vir aqui na nossa base secreta e ativar aqui, ó, que a gente completou a trollagem do Nubizinho. Pra próxima trollagem, eu vou precisar transformar um bloco de ferro em bloco de ferro reforçado, que é esse item, uma lâmpada em lâmpada reforçada e também de um vidro reforçado que eu já tenho. Isso porque eu vou fazer esse item aqui, mano, que é um projetor. Olha só como ele funciona. Clicando nele, eu posso colocar um bloco aqui dentro e ele vai projetar esse bloco no meu mundo. Por isso que o nome é projetor, né, véi? Minha ideia é a seguinte, eu vou, por exemplo, quebrar um bloco no chão da casa do meu amigo e colocar um bloco de pedregulho nesse projetor. Agora eu só preciso configurar pra essa máquina projetar o bloco aqui. Pronto, ó, véi, agora sim, ficou uma projeção. Quando a pessoa passa por cima disso, ela cai e pensa que é um bloco mesmo, mas não é. Eu tô chegando já na casa da vítima, que vai ser o meu amigo Gui, e o bloco da porta dele é esse aqui, mano, só que eu não vou poder mudar o bloco da porta. Então eu tô pensando em trocar esses blocos aqui, ó, ou o bloco de dentro de casa, eu acho que é o mais inteligente, né? Eu vou quebrar esses nove bloquinhos aqui e já vou tentar criar a projeção. O projetor vai ficar aqui embaixo da porta dele, ó, ele nem vai perceber, tá? Virado pra lá. Agora eu só preciso aprender a mexer nesse negócio, véi, porque eu não sei configurar direito. Opa, olha, olha, temos um progresso aqui. Agora eu teria que colocar outros projetores, né, pra fazer esses outros blocos. Cara, eu acho que é isso, mano. Eu acho que tá pronta a trollagem. Agora é só tapar esses bloquinhos, só que por enquanto eu vou deixar desativado, só pra eu poder cavar o buracão aqui e trollar ele mesmo, né? Então tá, eu vou ter que fazer um buraco muito grande agora. Mano, que bizarro. Bem embaixo da casa dele, onde eu vou fazer a trap, tem uma piscina de lava. Mas eu não quero que ele caia na lava e perca os itens. Então, ao invés de deixar ele cair lá embaixo e morrer, eu vou fazer ele cair até aqui e ele vai ficar preso aqui, mano. Ele só vai ter o trabalho de subir, né? Que vai dar bastante trabalho pra sair daqui, colocar bloco e arrumar. Então agora eu posso vir aqui e ativar novamente os projetores. E a nossa brincadeira está pronta, mano. E mal sabe o Gui, que na próxima vez que ele entrar na casa dele, ele não vai sair. Ah, e a gente não pode esquecer de vir aqui, ó, na lâmpada do Gui e deixar marcado aqui que a gente já fez a tro... Meu Deus, o Gui entrou no jogo bem agora, véi. Calma, eu tenho que correr. Mano, eu já tô aqui preparado, invisível, do lado da casa do Gui. A qualquer momento ele deve chegar aqui, né? Galera, e pra poder fazer aquela parada que eu faço... Não, aquela... Ah, o que é isso? Ué, mano, trollaram minha casa. Ai, 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 deixa eu tirar os negócios aqui agora. Ah, não, geléia, que isso, mano. E aí, Guizão, tudo bom, mano? Segura a terra aí, véi. Ah, velho, eu tava esperando por essa. E aí, Guizão, eu tô fazendo uma trollagem com todo mundo do servidor e a sua foi a da casa dos blocos fantasmas. Olha só, mano, eu posso trocar aqui, ó, qualquer bloquinho e... Olha aqui, mano. Que da hora. Ô, louco, e tá aí de novo? Só que dessa vez eu não vou cair, hein. Eu fiz umas alterações porque o Tonigon está online no servidor e eu vou trollar ele agora utilizando a árvore troll, que eu tinha separado pro Mano Cadu, eu acho. Pra essa trollagem funcionar, eu vou precisar de bastante ferro e fazer alguns carrinhos dessa forma assim, ó. Eu vou sair de casa porque eu tô vendo uma movimentação estranha aqui no mapinha. Hum, que história é essa? Tá embaixo da minha casa, véi. Eu não tô, velho, eu não tô. O que que você tá fazendo aqui, Tonigon? Vai embora da minha casa. Cadê? Você tá invisível, não! Eu tô, eu tô, eu tô, não tô mais, eu não tô mais. Vai embora, vai embora, eu tô trabalhando. Tá bom. Eu quase fui interrompido pelo Tonigon, véi. Que perigo. Olha, eu vou precisar também de TNTs pra transformar esses carrinhos que eu tenho em carrinhos de TNT, né? Falando em árvore e em TNT, você já deve imaginar o que eu quero fazer, né? A minha ideia é convidar ele pra me ajudar em algum projeto, alguma coisa, tipo... Tonigon, consegue limpar essas árvores aqui pra eu poder fazer uma pista e te mostrar um projeto que eu tô fazendo? Algo bem aleatório mesmo. E quando ele for quebrar essa árvore, esse observador vai detectar ele quebrando o bloco, ó. E vai dar um toquinho e acender a TNT. Então, bora preparar a trollagem aqui, ó. É só colocar um observador aqui virado pra baixo e, mano, tá praticamente pronto, véi. Só encher de carrinho aqui dentro agora desse negócio. E o carrinho tem que bater em algum lugar pra explodir, tá bom? O problema dessas traps é que não tem como você testar, véi. Meu Deus, Tonigon, o que que é esse bicho gigante? Ah, geléia, eu sei que você falou pra eu ficar longe, mas você pode me ajudar com ele. Não, corre, 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 corre. Corre, corre. Eu vou matar ele, sai. Não, 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 ele me segurou, ele me segurou. Ele é muito forte. Socorro, ele é muito rápido porque ele é gigante. Eu não tenho arco, Tonigon, o que que a gente faz? Vai pra dentro da casa, eu não sei se ele entra lá. Ele ainda tá nos seguindo? Ele ainda tá nos seguindo. Ele tá, velho, não. Não, mas vai que a tua casa seja muito forte. É, eu acho que a minha casa não é muito reforçada, não, mas ele não deve nem ver a gente aqui, né? Ele só tem um olho. É, ele tá indo embora. Nossa, a gente despistou ele, ainda bem. Tonigon, eu tô dando uma olhada aqui, eu acho que ele já foi embora, velho. Pode vir pra fora? Olha só, eu ia te mostrar um negócio. Olha só o item que eu consegui, velho. Que isso? Mano, é muito da hora, eu consigo transformar qualquer bloco. Que que é isso? Passou um corvo. E eu usei isso pra trollar a casa do nubizinho, velho. Nossa, velho, ele vai ficar louco. Inclusive, eu consigo transformar em concreto e várias outras coisas. Olha só, vamos tirar essas árvores daqui pra eu poder mudar o terreno rapidão pra você ver? Se liga, velho. Que isso? Eu sei. Como é que você fez isso? Caraca, mano. Ainda falta trollar bastante gente e uma delas é com certeza o Atos. E eu não sei se vocês estão ligados, mas o Atos eu vou trollar com isto aqui, velho. Essa é a casa do Atos que eu roubei no último episódio da série Sem Limites. E falei pra ele que ele teria que jogar um jogo pra recuperar. Eu acabei mudando de ideia. Da mesma forma que eu fiz a casa dele virar um carrinho, eu posso fazer qualquer coisa e virar um carrinho com esse bloco aqui. Por exemplo, se eu colar uma terra aqui, ativar essa alavanca e passar um carrinho aqui no meio, o carrinho vai pegar a terra, velho. E eu posso pegar esse carrinho utilizando isso aqui. Então agora a gente tem um carrinho com uma terra. Se ele passar aqui de novo, ele volta a ser um bloco. Se liga. E a trollagem que eu quero fazer com o Atos é de fazer uma casa fake de terra, bem pequenininha mesmo. E eu vou falar pra ele que chegou a hora de eu devolver a casa dele. Ai, calma que tem um Creeper aqui, velho. Corre, 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 corre. Meu Deus. Como eu tava dizendo, eu vou colocar essa casa na frente dele e vou enganar, dizendo que essa é a casa dele. E na hora de entregar a casa de verdade, eu vou fingir que eu joguei ela na lava, velho. Então eu preciso transformar essa miséria aqui em um carrinho, né? E só pra jogar na lava, eu vou fazer essa casa aqui. Que na verdade não é uma casa, é só um bloco. Porque no inventário, todos eles ficam iguais, ó. Não dá pra saber o que é a casa do Atos e o que é a casa de terra. A trollagem do Atos já tá pronta. Ele já tá entrando no servidor e aí a gente vai fazer tudo. Só que agora eu quero preparar aquela ali, mano. O parkour impossível. É, não tem oível no final. Faltou as letrinhas ali. Eu tô separando uns itens aqui. Vou pegar um corante, sei lá, preto. E também um motor desses, porque eu tô fazendo um avião, velho. Pronto, tem um avião aqui. E esse avião vai me ajudar a fazer a trollagem do Robin. Eu só preciso colocar ele no chão aqui. Ah, não, 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 crocodilo. Não! O que que eu faço? Crocodilo, calma. Entra no barco, entra no barco. Ah, ele não entra no barco, não! Meu Deus, esse servidor tá realmente sem limites, velho. Eu tenho que abastecer aqui um pouco o avião. Pronto, ele já tá com bastante gasolina. Agora eu vou voar até a casa dos cariocas aqui, porque aqui em cima, eu não sei se vocês estão ligados, mas o Fioripo tem uma geração eólica. E eu vou tentar pousar meu avião aqui. Ah, não deu! Calma, aqui. Pousei, pousei. Calma. Aí. Tá, o avião ficou meio torto. Mas eu tenho aqui a mochila jata que ele me deu, e eu posso colocar ela aqui dentro pra recarregar. Olha só, tá enchendo ali, mano, de 30 mil pra 80 mil de energia. Agora eu posso voar? Como é que voa? Consegui! Uh, moleque! Mas por enquanto, eu vou voar de avião mesmo pra economizar a energia da minha mochila jata. Não! O avião caiu! Meu Deus! Então é o seguinte, eu só preciso montar aqui um parkour. Eu nunca fiz um parkour no modo sobrevivência, eu acho que dá muito trabalho. Só que a ideia desse parkour é ser impossível, não tem como completar ele. Enquanto eu construí o parkour, o Atos entrou no jogo. E lembra que eu tinha que trollar ele? Chegou a hora. Atos! Ô, ô, geleia! Olha aqui o que eu encontrei! Eita! O que que foi? O que que é isso? Ah, eu que te pergunto. O que que é isso? Na verdade, eu fiz uma brincadeirinha com você aí, né? Eu tô com a sua casa aqui, ó. Eu resolvi te devolver ela, porque você deve estar precisando, né? Tem uns itens nos baús e tal. Então, ó, mano, eu vou pegar, vou colocar ela aqui. Calma, cadê? Eu tenho que colocar um trilho. Mas, ó, deixa eu colocar aqui pra você. Tem aqui a sua casinha. Toma aí de volta da sua casa, mano. Não, mas essa aqui não é minha casa. Você tá maluco? Ah, tá. Não, calma. Eu coloquei errado, velho. Põe, ó, peraí. Deixa eu... Qual é o nome? Ah, tá. É que tá escrito o nome errado aqui. Calma, deixa eu jogar essa casa fora aqui, velho. Pronto. Joguei a casa de terra fora, mano. Que susto, velho. Achei que eu tinha... Criou a casa errada. Tá aqui, ó, mano. Agora... Ah, não. Ah, não, geleia! Você jogou minha casa na lava. Meu Deus! Não! Atos! E agora? E agora eu vou lá pegar a sua casa e vou ficar com ela. Calma, não. Mas ela tava aqui no inventário, casa do Atos. Tá o nome aqui, casa do Atos. E agora, Atos? O que que eu faço? Olha... Você jogou minha casa na lava. Não é possível. Não, não. Volta, volta. Cadê a lava? Deixa eu mergulhar. Não! Ai, velho. E agora? Eu não sei, Atos. Eu não sei o que eu faço, mas me desculpa. Me desculpa. Não, não, não. Eu não acredito nisso. Tá, mas você pode ficar com isso aqui, velho. Coloca aí pra você ver que é a sua casa mesmo. Esse aqui? Casa Atos. Vamos ver. Ah, moleque! Eu quero uma trollagem. Eu não queimei sua casa ou nada. Agora tá no lugar errado. Eu tô aqui na nossa base das trollagens pra explicar um negócio. A Nissan eu iria trollar com um galinheiro, mas eu acabei mudando de ideia e eu vou trollar com abóbora. A do Lopers eu também vou deixar indefinido por enquanto. Agora eu preciso preparar essa abóbora aqui pra Nissan. E cara, na verdade, essa ideia de trollagem eu tive porque eu sei que dentro de algum desses baús de bagunça do pessoal aqui, tem um livro de maldição do ligamento. Eu só preciso encontrar, velho. Mano. Tá aqui. Olha só. Maldição do ligamento. Eu não sei onde é que eles encontraram isso. E isso me deu a brilhante ideia de pegar uma abóbora normal do Minecraft e grudar na cabeça de alguém. E olha só. Eu vou recortar aqui uma abóbora. Agora essa abóbora pode ser colocada na cabeça de qualquer jogador. E a visão fica assim, mano. Muito ruim de enxergar. Só que além de ser ruim de enxergar, eu vou colocar a maldição do ligamento. E agora eu tenho essa abóbora encantada, que na verdade é amaldiçoada. E o meu plano é o seguinte. Eu vou colocar em algum lugar aqui da casa da Nissan que ela não perceba. Acho que aqui no chão mesmo. Será que ela vai perceber se eu colocar... Ah, o que é isso? Tem um buraco aqui, véi. Se eu colocar isso aqui, ela consegue enxergar? Se ela vier da rua aqui, acho que ela nem percebe, né? Eu só tenho que fazer ela entrar muito rápido em casa. Eu tive uma ideia. E se eu colocar uma placa de pressão de pedra aqui, dá pra perceber? Olha, fica muito mais discreto, véi. Porque aí eu posso fazer ela entrar nessa mineração aqui também. É uma boa, né? Eu vou colocar então a abóbora aqui. E quando ela passar, a abóbora vai grudar na cabeça dela. Pouquíssimo tempo se passou e a Nissan já tava no servidor. Eu precisava trollar ela agora. Nissan, primeiro eu quero entender por que que tá cheio de TNT na tua casa. No teu quintal. Eu não tenho ideia. Eu não posso calar, só que eu quebrei. E eu não vi que tava escrito. Tá, olha só. Eu vi que tem umas Nissanzinhas no seu baú ali. E eu tô precisando, eu tô coletando todos os bonequinhos do pessoal. Você consegue me dar uma Nissanzinha também? Eu até posso, mas o que eu ganho com isso? Ó, eu tenho dinheiro, né? Eu quero dinheiro, quero dinheiro. Você quer dinheiro? Tá, eu posso te dar 50 reais por uma Nissanzinha, pode ser? Pô, tá dando tão pouco assim? Não, ok. 50 reais é muito dinheiro, é muito caro. Sim. Então tá, fechado? Tá bom. Eu quero a Nissanzinha. Vamos lá buscar. Eu não lembro, tá em algum baú aí, né? Tá, tá ali. Eu não acredito que funcionou, velho. Você caiu na minha trollagem. Boa sorte pra tirar esse negócio. Você quer ajuda pra tirar? Não, 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 não. Boa sorte, Nissan. Eu deixei 100 reais na sua casa de presente. Depois eu quero a Nissanzinha. Eu tô fazendo um vídeo de trollagens. Inclusive, eu já fiz a trollagem da Nissan. Só que quando eu esperava alguém entrar no servidor pra eu trolar, isso aconteceu, velho. O Atos me cortou no meio. Ai, ai, ai. O que aconteceu contigo? Como assim? O que aconteceu comigo? Meu Deus! O que que é isso? Você tá cortando ao meio. Cadê meu braço? Deu errado. Cadê meu braço, Lopes? Pra essa casa, galera. Pra essa casa, não. Eu tô muito triste. Eu vou ter que achar uma forma de me consertar até o próximo vídeo. Mas eu tenho que terminar essas trollagens agora. E o Lopers me falou que vai entrar no servidor já já. Então eu vou escrever aqui Lopers Água Fake. Essa vai ser a trollagem que eu vou fazer com o Lopers. Pra trollagem do Lopers, eu preciso desse minério. Que é Lápis Lazuli. Eu preciso exatamente de nove. Eu nunca vou me acostumar com esse skin, velho. Olha, eu vou multiplicar aqui na nossa máquina. E agora eu posso pegar um pack dele. Mas eu vou transformar isso aqui em blocos de Lápis Lazuli. E a parada é a seguinte. O Lápis Lazuli, quando tá no chão assim, ele é só um bloco normal. Porém, quando visto de cima, dá pra enganar pensando que é um bloco de água, velho. E eu vou convidar o Lopers pra uma mineração. Vou dizer, ah, eu tenho um negócio muito legal pra te mostrar na minha mina. E aí ele vai ver aquele bloco. E vai se jogar pensando que é água. E aí quando ele chegar, não vai ser água, velho. Vai morrer! Essa é uma das mais simples... Ai, tem um crocodilo! E como distração, eu vou utilizar esse meteoro que a gente encontrou aí no vídeo que eu dei os carros pros youtubers. E eu vou cavar um túnelzinho aqui pra baixo. Que parece muito um túnel de mineração. Essa altura já é boa, mano. Então eu vou colocar aqui o bloquinho. E eu vou aumentar o túnel pra frente um pouco agora. Pra parecer que tem uma mineração aqui mesmo. Aí eu vou subir tudo até lá em cima. Antes do momento exato, eu tô recarregando a jetpack. Porque eu preciso dela pra poder cair e não tomar dano. Ó, Lopers, me segue aqui, mano. Que eu já vou te mostrar esse segredo que eu descobri embaixo do meteoro. Ô, o cara encontrou um meteoro. Isso aí pra mim já é um segredo. Ah, você não sabia, né? E o Hurtig me falou que tem um buraco aqui, ó, mano. Com uma água. Que ele deixou um segredo pra gente. Vamos lá dar uma olhada? Vamos ver aqui. Vamos pular. Morri. Logo depois que o Lopers foi trollado, o Nubizinho entrou no servidor e chegou a hora de revelar a trollagem pra ele. Opa, o Nubizinho tá ali na frente. Espero que ele não se assuste com a minha nova aparência. Oi, Nubi. Que isso? Tá metade esqueleto? O Atos me cortou. Mas isso não vem ao ca... Ô, não me bate. Eu não sou esqueleto. Você pode me mostrar a sua casa de novo? Porque me falaram que você modificou umas coisas e tal. Ah, eu tava fazendo uma reforma nela. Vamos lá. Mas, peraí. Que isso? O quê? Você que fez isso, cara? Você tá metendo, velho? Eu não sou esqueleto. Eu já falei. Mano, você modificou minha casa. Então, Luzinho, enquanto você tava falando do servidor, eu aproveitei a sua ausência e... Fiz uma brincadeirinha aqui, mano. Você falou que tava passando muito frio e eu transformei num deserto aqui pra você ficar com mais calor, velho. Agora minha casa tá quente. Entendi. Nossa. Nossa. Mano, eu transformei todo o bioma da sua casa em deserto, velho. Olha isso aqui. Mano, nossa, mas você... Já leva de volta, hein? Todo mundo falou isso. Eu tô trolando todos os 10 youtubers do servidor, velho. Em 24 horas e... É, você também vai fazer uma volta comigo. Eu vou ser trollado 10 vezes, mano. Eu tô ferrado, não. A minha trollagem com o Fiorip vai ser no mesmo lugar onde eu trolei o Loppers, porém, não vai ter água fake. Vai ter uma água de verdade. Ele vai ter que cair aqui. Ele também tem a mochila jato, então não tem problema. Ele pode voar, sim. Ele que me deu a mochila jato, então ele sabe voar. E a minha ideia é fazer uma trollagem de explosão também, só que ao invés de árvore, eu vou fazer uma trollagem de explosão de mineração. Vou atrair ele, dizendo que ele tem que me procurar. É tipo um esconde-esconde. E ele vai começar a cavar esses blocos aqui, porque ele vai ver que tá com blocos diferentes do pedra, né? O que ele não sabe é que atrás de um desses blocos vai ter uma tocha de redstone. Que quando quebrada, ativa essa tocha aqui. E essa tocha vai ser responsável por ativar os carrinhos. Eu tenho um meteoro nessa vila e o Hurtig me falou que tem um desafio aqui embaixo, um negócio de se esconder. Eu quero ver se você consegue me achar nesse negócio do Hurtig, ó. Tem que descer. Ah, mano, eu não confio muito nessas paradas do Hurtão, não, velho. Você tem certeza? Ah, não sei. Ele falou que eu posso descer aqui e você nunca vai me achar. Eu vou descer, eu vou descer aqui nessa aguinha. Tá, beleza. Beleza, agora eu vou correr pra cá. E você tem que me encontrar, velho. Hum, tá bom, tá bom. Eu já tô vendo seu nick, Geleia. Beleza. Ah, isso aqui é moleza. Tu botou bloco aqui, dá pra ver. Funcionou, velho. Eles caíram igual patinho. Ele se trolou mais de um, velho. Robin, você tem 10 minutos a partir de agora pra completar esse parkour. Se você completar, eu te dou 300 reais. Vai lá, velho. Não perde tempo. Não, tá, tá, mas é muito fácil. Ai, quase caí. Vai com calma, velho. É que eu tô generoso hoje. Eu tô me sentindo no Mr. Beast. Boa. Ah, entendi. Tá, beleza. Vai lá. Geleia. Não, é pra você correr pra pegar impulso, porque esse pulo é grande. Ah, mas não. Vai, aí. Ah, quase. Vai lá, vai de novo. Tá, 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 tô indo. E o Robin ficou várias e várias e várias e várias vezes tentando. Mas, obviamente, ele nunca iria conseguir, porque o parkour era impossível. É, Robin. Passou 10 minutos e você não conseguiu, mas eu vou ter que revelar algo pra você, mano. O quê? Na verdade, isso é uma trollagem. Esse parkour é impossível. Não acredito. Eu tava imaginando o que era isso, Geleia. Porque não tem como passar aquele negocinho. É muito, muito largo os blocos. Mas pra me redimir por essa trollagem, Robin, toma aí, ó. 50 quanto pra você comprar uma Havaiana nova. Antes da última trollagem, que vai ser com o Kaduxim, eu vou deixar pra vocês as cenas da trollagem do Hurtig, que eu criei lá no início do vídeo, né? Que se você já esqueceu, eu escondi o sapo dele embaixo da casa e disse que ele tava a mil blocos. E lá eu disse que ele tá em casa. Aê, barata, entrando na nossa casinha aqui e... Ué, o que que é isso aqui? Roubei o Zezinho? Vigo, quem roubou o Zezinho, velho? Cadê você? Calma, tem umas coordenadas aqui. Tá, 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 beleza. Eu vou até essas coordenadas, mano. Quem roubou ele? Opa, calma aí que tem alguma coisa aqui. O Zezinho está embaixo da sua... Ah, sério isso, mano? O quê? Ô, Jelec, que história é essa aí do meu sapo, rapaz? Como assim? O que que tem seu sapo? Você pegou meu sapo, falou que ele tava debaixo lá da minha casa, mas eu tenho certeza... Tá lá, rapaz, cadê? Cadê? Ele tá aqui dentro do saldo. Não, não, ele realmente tá embaixo da sua casa, Rertão. Você procurou, pelo menos? Não. Calma, vamos... Não tá lá, velho. Calma aí, mano. Você tá... Vem cá. Tá estranho, Jelec. Por que você tá fazendo isso? Olha só, eu vou pegar meu avião. Na verdade, você não consegue. Vamos andando, vamos andando, vamos andando. Me segue aqui, velho. Vou ter que te apresentar agora a sua casa, né? Olha só. Lá vem ele. Entra aqui. Vou te contar a minha rota que eu fiz. Primeiro passo foi quebrar aqui e tampar a câmera, né? É, então eu já percebi, né? E aí, você olhou aí nos arquivos e percebeu que eu tapei a câmera e seu sapo sumiu, coincidentemente. É. Sabe essas coordenadas que estavam aqui? Sim. Era só pra te sacanear, Rertão. O sapo tá aqui. Ah, Jelec. Sim, meu... Não! Ô, você fez eu perder minha moto. A gasolina acabou no meio do caminho, velho. E aí, Rertão, o que você tá fazendo aí, mano? Você tá aqui... Você tá voando, velho. Que isso? É, então. Eu tô com a nova modalidade aí, né? Que é Gigant Flight. É a minha nova companhia aérea. Ô, Jelec, faz o seguinte, aproveitando que você... Mas tá bem diferente, né? É que o Atos cortou um pedaço de mim aqui, mas eu vou tentar resolver. Tá, tá. Pra alegar um pouquinho aqui no seu dia, faz o seguinte, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui na minha casa aqui, ó. Que eu acabei de consumir. Inclusive, eu peguei um item muito, muito interessante que tá logo nesse bolozinho aqui, ó. Da frente. É isso daí, velho. É, Atos! Ah! Que que é isso? Jelec, você caiu numa trepa e agora é o seguinte, mano. Eu preciso do seu bebê. Que bebê? Ah, é... O Jeleinha? É, o Jeleinha. Eu preciso do Jeleinha. Ou é por bem ou por mal, rapaz. Não, 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 Herton, a gente pode conversar. Você tem dinheiro? Eu tenho dinheiro, mas eu posso deixar você trancado aí dentro. O que que você prefere? Herton, fecha isso aí. Ah, fechei. Abre. Ah, Jeleinha, eu tô com um pouco de medo. Vamos conversar com o Diego? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Relaxa. Tá, olha só. Esse negócio... Eu não entendo como é que funciona esse negócio do bonequinho. Como é que você faz pra ter? Então, faz o seguinte, Jeleinha. Já que você tá aqui dentro... Tira sua armadura aí rapidinho. Você vê, você vê. Não, não, né? Só pra te mostrar como que o bebê funciona. Ai, velho, eu sabia, mano. Não, não, não. Tá, beleza, Jeleinha. Toma aí seus itens. Tem mais um monte de coisa ruim que eu não preciso. Só preciso do Jeleinha, velho. E Jeleinha, eu venho metade, metade também, velho. Roubei. Calma. Não, não. Calma, sai daqui, velho. Como que a gente sai daqui? Eu não sei. Ah, eu posso sair voando, né? Eu podia, né? Só que você roubou minha jetpack. Quase todas as trollagens estão completas. E eu já vou deixar a do Kado Shin completa. Porque você pode considerar que eu já terminei. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Já que eu tô cortado ao meio, eu vou usar isso aqui pra assustar o Kado. Eu pareço um monstro, então eu vou utilizar esse dispositivo pra ficar gigante. E agora estando gigante, eu vou poder trollar o Kado, velho. Dar umas porradas nele e eu vou assustar ele bastante. Eu já tô chegando aqui perto da casa do Kado. E olhando no mapa, dá pra perceber que ele tá por aqui. Então... Mais um dia aqui, não sei limites. E, velho, na moral, esses cachorros aqui tão cada vez mais malucos, velho. De verdade. E o bom que agora de noite eu vou poder buscar um pouco de esqueleto pra eu... Meu Deus, o que que é aquilo dali, mano? Eu fiquei invisível. Velho, não, 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 não. Pera, eu vi um esqueleto gigante. Como assim, cara? Não, velho, acho que foi impressão minha. O que que foi aquilo? Eu tenho certeza que eu vi, mano, desse lado aqui, um esqueleto gigante. Tá, tá, achei difícil. Será que... Meu Deus do céu, o que é isso? É uma geleia. Geleia? Meu Deus do céu, calma. Mano, tem um geleia gigante com esqueleto. Meu Deus, peraí, esse é só um sonho. Deixa eu dormir. Ah, eu não consigo dormir. Mano, na moral, o que é aquilo, cara? Eu tenho certeza que eu vi algo. Caraca, velho. Cadu nem imagina que sou eu. Será que alguém tem tentado me trollar, cara? Meu Deus do céu. Tá, aqui na janela não tem nada. Ok. Aqui do outro lado também não tem nada. Mano. Ih, ele tá mandando mensagem no chat. Mano, eu tô perguntando aqui pro pessoal se alguém viu um esqueleto gigante, velho. Que bizarro. O Artig, será que ele sabe de alguma coisa, mano? O Artig falou que não viu um esqueleto gigante, cara. Ué, que barulho foi esse? Caraca, velho. Mano, peraí, tem alguma coisa aqui dentro de casa. Sai, sai daqui dentro de casa. Aqui é você. Cadê? Ah, eu batido no cachorro. Uu, uu, uu. Ai, sai daqui, cara. Cadu, sou eu, sou eu, sou eu. Para, para, para. Uma trollagem, uma trollagem. Ué, como tu fez isso? Como tu ficou gigante, cara? Então, eu tenho esse dispositivo aqui e eu tô fazendo uma trollagem com todo mundo do servidor. Só que quando eu fazia as trollagens... Calma que a gente tá se interrompindo. Enquanto eu fazia as trollagens, eu fui trollado e o Atos me cortou ao meio. E aí, ele tentou cortar a minha casa e ele arrancou metade de mim. Tudo normal até aí. Deixa eu ver, dá para ver que... Não, ok, tudo normal até aqui. Eu acredito em você, amigo. E aí, como eu tava trollando o pessoal, eu resolvi te trollar assustando aí, ficando invisível e ficando gigante com esse dispositivo aqui. Mas, Cadu, você finalmente foi o último trollado do vídeo. Eu vou criar um trem de verdade no Minecraft e convidar meus amigos para andar nele. Porém, eles não sabem da armadilha que está esperando no fim do túnel. E para fazer isso, eu vou utilizar o mesmo princípio que eu usei para roubar a casa do Atos. Alguns episódios atrás, que é usando essas máquinas de trilho com esse negócio aqui que transforma um carrinho em uma supermáquina de coletar blocos inteiros, se liga. E a única coisa que eu vou ter que fazer é colocar um vagão em cima desse negócio. O bom é que eu posso pegar o nosso trem e levar para qualquer lugar, véi. Se liga, eu coloco o trem aqui. Eu posso pegar o trem aqui e colocar ele aqui. Ih, o que aconteceu aqui? Acabei de descobrir que isso aqui consegue quebrar trilho para a gente, ó. Que lindo. Eu preciso agora escolher um lugar para fazer o nosso trem. E eu acho que essa montanha aqui é perfeita. Imagina essa montanha, um buraco ali, que no caso é o túnel. E aí vai ter uma ponte e o trem entrando nessa montanha. Lá dentro vai estar tudo escuro. E aí a gente vai levar o pessoal para ser trollado. Então eu só preciso construir isso aqui, véi. E esse aqui é o trilho por onde vai passar o nosso trem. Esse foi apenas o início da nossa construção. Eu falei para o pessoal entrar no servidor daqui duas horas para testar o trem. Então eu só tenho esse tempo para construir e preparar a armadilha. Só que eu preciso falar com o Tônigo, porque ele já fez algo parecido uma vez. Então, eu aproveitei que estava todo mundo meio distraído. Fui lá, fiz um trem. A trepe é a menor coisa possível. Então você tem que fazer uma ponte bem grande, um trilho bem grande, um trem bem grande. Tudo muito bonito para distrair. E atrás da parede tem TNT. Ah, entendi. Então essa é a parte da trollagem, é TNT. Eu falei para o Tônigo que quero me vingar do Atos. Mas na verdade eu já vou aproveitar para trollar todo mundo com esse trem. Só que eu estou desesperado, porque eu não posso ficar assim cortado ao meio, véi. Está faltando meu lado amarelo, olha aqui, não tem nada. E eu estava dando uma pensada em como eu vou poder me consertar. Primeiro eu preciso ter o outro pedaço de mim, né, que está faltando. Então eu vou ter que ir em busca de um bonequinho do Geleia, que foi feito antes de eu virar esse fantasma aqui. Meu Deus, véi. Olha esse chapéu do bicho. Caraca, o cara está usando um gorfinho. Eu vou entrar aqui na casa do Gui para ver se... Opa, tem uma coisa vermelha e amarela aqui. Quer dizer que tem coisa relacionada a mim. Provavelmente tem bonequinho meu, não tem? Não tem nada no baú, véi. Por que está escrito Geleia passou por aqui? Eu realmente passei, eu fiz uma trollagem e fiz o Gui cair nesse buraco aqui. Mas não, não matei ele. E aqui na casa do Hurtig, será que tem bonequinho do Geleia? Aqui não tem nada, aqui não tem nada e aqui não tem nada, véi. Eu acho que ele escondeu o bonequinho. Mas não adianta, porque o bonequinho que ele pegou é só do meu lado direito, véi. Eu estava cortado ao meio já quando ele pegou o bonequinho. Meu Deus, eu preciso desse chapéu, véi. Galinha, vem cá. Mano, olha esse chapéu que irado. Eu posso apontar para as coisas, ó. Está vendo aquele guaxininho ali? Mano, eu sou muito idiota. Caramba, tem uma placa aqui dizendo que eu passei e peguei a motinha do... Então, será que alguém se disfarçou de eu? Eu não sei, véi. Será que tem bonequinho do Geleia aqui dentro? Tem bonequinho da Nissan. Mano, aqui tem um bonequinho do Geleia, mas já é de quando eu estava quebrado. Olha isso aqui. E agora, véi? Pera, e se eu conseguisse, sei lá, pintar o meu boneco, colocar tipo, sei lá, uns corantes amarelo e fazer o meu lado amarelo de volta? Será que tem como? Pode ser que sim, né? Hurtig, eu estou desesperado, mano. Eu estou desesperado, véi. O que é isso? Você está dançando aí? Não, eu só estava curtindo aqui o momento aqui. O que aconteceu? Cara, então, você está ligado? Você me matou no último vídeo e pegou um bonequinho pela metade. Eu encontrei outro bonequinho pela metade, mas eu não aguento mais ficar pela metade. E para eu me consertar, eu preciso de um Geleia inteiro, véi. Você não tem? Ih, Geleia, eu não tenho não, véi. Só tenho pela metade, já que você está desse jeito aí. Seu filhinho também saiu desse jeito. Ai, velho. Mano, olha só. Eu estava vendo se para lá, assim, naquela direção... Paga de apontar isso aqui, né? Que isso, mano? Isso aqui é muito bom, véi. Mano, eu preciso de um bonequinho, Hertão. Eu vou procurar com o Fioripi, falou. Velho, ninguém teve um bonequinho, mano. Eu não vou conseguir fazer esse trem se eu não conseguir ficar inteiro. Fiori, me ajuda. Oi, o que houve? Eu preciso de um bonequinho do Geleia inteiro, véi. Eu só tenho esses bonequinhos pela metade. Boneco do Geleia inteiro? Por quê? Porque eu estou cortado na metade e eu preciso me consertar. É verdade, calma aí, véi. Então, você está vendo que ali naquela direção ali tem uma abelhinha voando ali, ó. Naquela direção lá, véi? Lá tem a casa do ato, naquela direção lá, véi. Tá, mas sobre o bonequinho, véi. Você acha que alguém tem o meu bonequinho inteiro, mano? Cara, eu vi que o Noob tinha vários bonequinhos no servidor. O Hertig também tem, mas eu acho que você pode tentar falar com o Noob. É que o do Hertig, ele pegou já eles pela metade, véi. Ah, você rou... Ele foi embora. Ele me roubou pela metade, não! Não, velho, ele roubou o meu bonequinho. Eu estou muito entusiasmado. Deixa ele... Opa, opa! Não é a mesma coisa sem o amarelo. Não quero não, pode ficar. Tá bom, bate aí, bate aí, dedinho. A gente é muito idiota, mano. Idiota demais. Cheguei aqui na base do Noobzinho, mano. Quero ver se ele tem um bonequinho do Geléia. É a minha única salvação. Vamos até na porta do Noobzinho. Opa, Geléia, eu estou aqui. Opa, então, mano, eu... Me dá licença, olha só. Eu estou desesperado. Dá para ver que eu já estou quase careca. Só não estou careca porque eu tenho esse dedo aqui. Mas eu preciso de um bonequinho do Geléia, véi. Cara, eu não tenho um bonequinho do Geléia. Eu tenho aqui do Hutch, mas se você renomear ele com o seu nick, ele fica com a sua skin. Sério? Pera, deixa eu ver. Será que funciona? Geléia. Não, mas Geléia... Mas ficou esse boneco aqui, ó. Você tem que botar Geléia Play, seu nick, né, cara? Pera, mas no caso é nessa bigorna aqui, assim. Essa aqui. Ah, meu Deus. O cara é muito bobo. Eu vou escrever, então. Playz. Playz. Vamos ver se isso funciona. O bonequinho do Geléia, velho. Caraca, e ele está inteiro. Mano, diferente de mim que... Eu vou embora, véi. Eu posso ficar com esse boneco? Pode, pode. Mas nada é de graça. Dá uns 5 reais, hein. Opa, tá bom, né? O cara é mercenário. Ó, deixa eu colocar... Ih, como é que faz? Não dá pra fazer 50. Ih, não tem como dividir 50. Ah, então eu aceito 50. Eu já tenho os itens preparados pra fazer o trem. E daqui a pouco eu foco em consertar esse meu lado que tá cortado, porque eu tenho muito pouco tempo pra fazer esse negócio. E eu já vou mostrar como que ele vai funcionar, mano. Vai ficar incrível. Como eu falei, eu vou usar a mesma mecânica da casa do Atos, que se mexe. E olha só, eu tenho duas construções aqui, só pra gente testar. Se liga, eu tenho uma mini casa de terra e eu sei outro negócio. E eu posso ligar esses dois como se fosse um trem, mano. E isso aqui vai ser o princípio do nosso trem, ó. Eles andam juntinhos. E eu vou fazer os vagões dessa forma. Isso significa que eu posso fazer um vagão, depois o outro, depois o outro. E no final juntar tudo com essa máquina aqui. Então eu tenho 4 objetivos. Como eu quero fazer o trem do Pop Play Time, eu preciso fazer o trem e 3 vagões. Eu quero construir ele pra andar aqui em cima desse negócio. Então eu vou fazer assim, ó. Os vagões bem grandão mesmo. Meu Deus, mas aí se eu fizer 4 vagões desse tamanho, vai ficar gigantesco o trem. E é de coisa gigante que eu gosto, mano. Depois eu penso no problema que isso aqui pode dar. O primeiro vagão, ele é feito dessa forma aqui, ó. Aí ele tem assim, essa partezinha. E ele tem umas janelinhas, véi. E será que tá bom, véi? Eu vou olhar pra trás. Tá muito feio. Nossa senhora, mano. Vou ter que quebrar tudo, não gostei. Ah, quebrou minha picareta. Eu fiz aqui umas artes e, véi, eu juntei umas madeiras coloridas, uns negócios e tô tentando. Tá, eu juro que eu tô tentando. Mas olha esse negócio ali, véi. É muito feio, mano. É muito difícil fazer um trem. Eu preciso saber se esse trem tá funcionando, né. Eu tenho que saber se ele vai andar. Então eu vou fazer aqui embaixo já o caminho por onde eu passaria o trilho, véi. Ai, vazou os buracos. Ai, tem gente de monstro aqui, véi. Não, a proxí me venenou. Sai. Tá, aqui eu já tenho um pouquinho de espaço pra fazer a brincadeira dos trilhos. E eu tenho que puxar bem no meio desse vagão, ó. Acho que aqui é o meio. Um negocinho assim, ó. Pra poder interligar o vagão com essa parte aqui. E tem que ter uma alavanca aqui ativando tudo, ó. Véi, chegou a hora de testar se o trem vai andar, mano. Meu Deus, meu Deus, ele tá andando. Ai, ficou um pedaço aqui. Mas o vagão tá andando, mano. O importante é isso. Então vamos devolver pra lá. Não! Ele tá girando. Ele girou pro outro lado. Que é mais fácil eu pegar ele e pronto. Eu tô com o trem na minha mão. Agora eu tenho que achar um jeito de colocar o trem do jeito certo. Deixa eu ver se assim tá do jeito certo. Acho que tá, hein. Só não pode girar. Pegou. Pronto. Ou seja, o primeiro vagão do nosso trem do Pop Playtime tá construído. Agora falta fazer o vagão vermelho, o amarelo. E ainda fazer a parte principal do trem. Ah, tive a ideia de renomear pra vagão vermelho. Pronto. Agora a gente tem o vagão vermelho. E esse aqui eu já vou começar colocando essa parte aqui, ó. Que aí ele já gruda ali. E eu construo a partir disso aqui, mano. Acho que vai ficar bom. O problema é que eu vou vir toda hora aqui pra contar, né. Dá um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete blocos de vagão. Então vai três pra cada lado aqui, ó. Olha, eu acho que o segundo vagão já ficou pronto, mano. É o vagão amarelo. É, esse amarelo tá meio feio, né. Mas será que eu troco, véi? Eu não sei. Ah, eu não gostei muito desse amarelo. Ah, o Creeper. Eu acho que eu vou manter assim mesmo, mano. Dá pra entender que é um trem. Por favor, finge que dá pra entender, véi. Então temos o vagão azul e o amarelo concluídos. Só que antes de fazer o vagão azul e o último, eu preciso me consertar, véi. Eu tô cortado ao meio, mano. E, cara, eu tô pensando em usar essa mesma máquina que o Atos usou pra me cortar. Tá, eu acho que ela, se ela me cortou, ela deve me arrumar, não é? Então, pera aí, ó. Eu acho que ela tem água aqui nesse negócio. E aí, se ela gira, ela copia lá. Ó, tá vendo? Tá puxando a máquina. Isso aqui ele usou pra me puxar. Eu quero que ele use pra me empurrar. Então tem que empurrar pra lá, né? Exatamente. Vamos ver se vai parar ali. Que daí eu já largo a minha casa e tento grudar eu, não sei. Talvez eu pegue o próprio geleinha que a gente conseguiu aqui pra fazer alguma coisa, mano. Demora muito essa máquina, véi. Ô, máquina, você tem que ir naquela direção lá, assim, ó. Naquela direção lá, ó. Tá indo, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. Fazer carinho na casa, véi. Uh, calma, tá quase travou. Pronto, trancou. Agora tem que descolar aqui, ó. Ah, eu quebrei. Tá tudo funcionando agora. Agora eu vou fazer um caminho um pouco. Cadê a cabeça do pistão? Eu perdi a cabeça do pistão, véi. Ah, tá aqui, é pra trás, né? Nossa, sou burro. Ah, é aqui pra trás o negócio, ó. Eu tinha que colocar um obsidian, mano. Vou buscar obsidian aqui, que a obsidian não é empurrável. No meu sistema aqui tem que ter obsidian, véi. Obsidian. Temos. Olha, eu vou fazer aqui uma cápsula de obsidian. E vou deixar aberto dos dois lados. Um lado pra entrar o pistão e o outro lado pra ficar o geléinha. Como eu vou colocar? Fazer dessa forma assim. Ó, eu acho que tá feita aqui a nossa cápsula. Agora eu preciso testar. Se eu apertar aqui, ele vai começar a empurrar isso aqui. Não tá empurrando. Atos, eu preciso do sistema do Atos funcionando. Não tá funcionando. Vou desligar aqui e vou ligar do outro lado. Será que eu consigo apertar esse botão assim, ó? Vou apertar com o dedo, ó. Tá, vamos ver se tá girando. Ih, não tá indo. E agora? Vou colocar o pistão agora por último. E funcionou, véi. O pistão tem que ser a última coisa descolocada. Vamos ver o que acontece, ó. Se ele vai parar ali, você vai empurrar o obsidian. Vamos ver, você tem que ir nessa direção. Ele tem que parar bem aqui, ó. Ele vai esmagar, grudou ali. Será que ele vai pegar o obsidian? Eu acho que ele pega o obsidian, né? Não era pra pegar o obsidian. Agora eu tenho que voltar. Só ligar o outro lado e ele grudou o obsidian? Não gruda. Perfeito. É exatamente disso que eu preciso, então. Vou jogar o geléinha aqui. Ativar esse negócio. Tem que ser rápido, mano. Tem que ser rápido. Chegou a grande hora. Ativar esse negócio. Ativa pro outro lado. Ele vai começar a sair. Agora eu entro aqui, véi. Tapo aqui e tá chegando. Tá chegando o negócio, véi. Vai me esmagar com o geléinha. Ai, vai me esmagar com o geléinha inteiro. Ai. Chegou no final. Eu tô achando que deu certo, mano. Eu só preciso agora sair desse lugar, véi. Vamos lá, vamos sair. Vamos ver. Uh, tá bonito de novo, moleque. Eu sabia que eu ia conseguir voltar, mano. E o geléinha pequenininho foi usado. Voltou minhas cores. Tô bonito, tô cheiroso, tô inteiro. E agora eu, geléia, assim, sei pela metade. Posso brincar aqui com o meu chapéu de dedo, véi. Ui. Agora eu só tenho que quebrar essa construção inteira aqui, essa máquina doida. E tapar esses buracos aqui. Mano, o Atos fez uma baderna, mas eu consegui recuperar. Tô vivo. Agora eu tô pronto pra continuar quebrando a cabeça lá naquele trem, tá maluco? Chegou a hora de continuar a fazer esse trem. E eu acho que agora a gente já fez o amarelo, o vermelho e falta fazer o azul. Calma, não. Esse aqui que eu fiz é azul, não é? Esse aqui é o azul. Por que eu botei o nome de vermelho, véi? É porque eu sou idiota, né? É aqui, ó. Vagão azul. Agora sim, ó. Esse é o azul, esse é o amarelo. E falta o vermelho. O vermelho é feito com os blocos amarelos. Então eu vou ter que puxar aqui o chachizinho dele. E é aquele esquema, mano. Faz todo o trenzinho aqui, piriripororó. E depois você sabe pra onde que esse trem vai andar? Pra lá, véi. Tá bom, já deu, né? Já posso parar de fazer essa piada, né? Agora chegou o momento, véi. Eu tenho que fazer o trem mesmo. E o trem vai ser bem trabalhosinho, eu acho. Porque, olha só. Vou ter que interligar aqui, puxar esse negócio. Ih, eu quero fazer umas rodinhas assim, ó. Só que o trem, ele tem uma rodinha maior atrás. Então ele vai ter isso aqui, isso aqui. E aqui atrás ele vai ter que ter uma roda maior, ó. Dessa forma assim. Ah, eu acho que não vai dar tanto trabalho não. Vai ser legal. Aí puxou pra cá, assim, as rodelas. Tá lembrando um pouco um trator, eu acho. E, ó, com essa madeirinha verde, eu vou puxar aqui um detalhezinho do trem. Só vai ter nessa partezinha aqui mesmo. Acabou a minha cola! Como eu dizia, agora a gente pode fazer aqui a frente do trem, ó. Agora eu acho que dá pra puxar um negócio assim, como se fosse uma cabeça de um trator, sei lá. Olha, olha! Aqui na frente dá pra usar um pouquinho de laje, ó. Eu consegui fazer o trem, mano. É, ele tá um pouquinho feio. Mas eu acho que tá funcional, né? Porque, olha só, deixa eu... Eu vou abrir esse vagão aqui. Esse vagão não dá pra abrir? Não dá pra abrir, véi. Que isso? Como é que entra no vagão? E agora eu tenho que transformar esse trem em um trem que move. Só tem que ver se ele grudou tudo. Grudou tudo? Nunca gruda tudo, né? O quê? Pera, mas dessa vez não grudou, foi nada. Cadê? Foi um pedaço do trem, pelo menos? Uxi! Só foi isso aqui, véi. E aí, agora? Tem que grudar aqui, ó. Vamos trazer de volta. Vamos trazer de volta esse negócio. Tem que vir aqui embaixo, fazer a manutenção. Ativou, desativou. Pegou o trem. Agora acho que foi. Ficou uns pedaços? Sempre ficam os pedaços de fora, mano. Os pedaços de fora que fica, a gente só coloca um pouquinho de cola aqui. Um pouquinho de cola ali dos lados. E aí a gente pega o que sobrou do trem. Conecta, desconecta e vamos ver, véi. Tá, sobrou só aquele pedacinho ali, ó. Eu tenho a mochila jato, por que eu não voo? Aí, pronto. Colei cola por tudo. Agora desconecta. Conecta, copiou. Pronto. Acho que o trem tá bonito. Será que tá bonito, véi? Vamos ver. Colocou o trem. Correu. Caraca, moneque. Você tá maluco. Tá funcionante. Pera, eu tenho que subir aqui. Mano, estamos dentro do trem. Véi, agora eu só preciso trazer todo mundo aqui e preparar a trollagem, que é o principal de tudo, né? Ah, eu tenho que conectar os trem, né? Então, calma. Eu vou organizar todos os meus itens aqui, ó. Tá cheio de bagunça. Vou guardar tudo no inventário, bonito. Pegar os conectores. Eu vou renomear tudo isso aqui, véi. Dois, vagão amarelo. Três, vagão azul. Quatro, vagão vermelho. Pronto, agora eu tenho a ordem. Então, eu tenho que colocar o trem lá na frente. Vamos ver. O trem tá aqui. Agora eu tenho que colocar o vagão amarelo, alguns blocos pra trás. Talvez aqui. Vamos ver se tá bom. Hum, legal, hein? Legal, hein? Bacana, hein? Agora eu tenho que pular mais uns blocos e colocar o vagão azul. Será que tá bacana? Não, tem que ser mais dois pra trás. Mano, olha esse trem, véi. Ah, moleque. Eu morri. Agora sim, mano. Ficou tudo bonitinho. Os três estão se encaixando perfeitamente os vagões. E eu só preciso conectá-los. Isso vai dar um belo trabalho. Eu acho que se eu apertar aqui, ó. Se eu ver aqui, colocar isso aqui, clicar aqui, ele interliga, né? Interligou. Não, agora ele tá andando sozinho. Vorta! Calma! Como é que desinterliga? Ah, desligou tudo. Ferrou tudo. Vorta, apagar. Ah, ele botou tudo pra andar, véi. Não era. É porque eu fiz aqui os vagões, ó. De um jeito que eu marquei aqui, vermelhinho, onde é pra botar os vagões, ó. Tá na ordem. Se eu ligar aqui com esse aqui, ligou, né? Se eu ligar esse com esse, ligou. Significa que tá tudo interligado agora, eu acho. Acho que os vagões interligaram-se. Ó, eu peguei esse dispositivo aqui, véi. Só pra poder andar por dentro desses blocos aqui, ó. E não me incomodar com esse negócio de ficar deixando feio aqui. Então, eu vou deixar tudo bonito agora e eu vou andar pequenininho. Agora eu tô pequenininho e consigo construir aqui e trabalhar embaixo desse negócio. Eu não sei se você sabe, mas quem trabalha nos encanamentos das ruas fica pequenininho assim pra trabalhar. Agora eu só tenho que conectar esses trem aqui, ó. Liga esse aqui nesse aqui. Esse aqui nesse aqui. Ah, ele se mexeu, véi. Miséria. Ai, que isso aqui já tava ligado. Senhores, a trollagem está quase pronta. O meu tempo já tá acabando. Mas exatamente esse trilhozinho que eu vou colocar aqui vai fazer toda a bagunça pra gente. Porque quando o primeiro carrinho do vagão passar aqui, ele vai ativar esse trilho. E o trem vai andar mais um pouquinho pra essa direção. Ele vai sair exatamente aqui, mano. Quando o carrinho estiver mais ou menos aqui, vai chover explosivo do teto, do chão. Vai vir explosivo de tudo que é lugar, véi. Só preciso agora configurar tudo isso aqui, mano. Na verdade, não tem o que configurar, né? É só colocar um monte de TNT aqui. Ai, quase explodiu, véi. Que medo, mano. Será que se o carrinho pisar aqui, ele ativa isso aqui? Não ativa. Ativa essa redstone. Perfeito. Ele tem que ativar esse bloco e ativar esse trilho aqui, que vai explodir tudo. Perfeito. Agora é só fazer a mesma coisa do outro lado. Redstone, bloco. E, cara, nada pode mexer nisso aqui, véi. Nada. Absolutamente nada. Ó, se colocar o carrinho ali, ativa. Perfeito. Se colocar aqui, ativa. Perfeito. Eu vou colocar ele pra explodir mais pra cá, ó. Pra explodir o de todo mundo, véi. Aqui também dá pra botar outro, que explode um pouquinho antes. Vou colocar vários trilhos pra todas as direções. Eu quero que seja uma mega explosão gigantesca, véi. Então eu vou chegar neles. Vou dizer, galera, vem todo mundo aqui no meu trem. E aí, eles vão vir bonitinho lá, 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 lá. E aí, eles vão chegar, vão subir no trem e vão pensar que tá tudo bonitinho, tal, passeando. E do nada, bum. Sabe o pior de todo esse sistema? É que eu não posso testar muito bem, mano. Ó, quando ativar aqui, a TNT vai bater ali e vai explodir. Vou ter que botar mais um pouquinho de carga aqui, ó. Só pra poder movimentar mais rápido, mano. Porque senão pode ser que tudo falhe por causa da energia. Agora sim, ó. Vai, ele vai bater ali e vai explodir. Bum. Eu acho que tá perfeito, mano. Nosso sistema tá 100% funcional. Eu acho que chegou a grande hora. Eu vou chamar o pessoal. Aí, galera, tamo chegando aqui na criação mais nova do servidor aqui. O trem do Pop Playtime dentro do Minecraft, véi. Se liga. Uhul, que maneiro. Calma lá, não aperta a alavanca, não aperta a alavanca. Ele anda de lá. Pera, Jelé, pra apertar a alavanca, eu não entendi. Não, não faz isso, Cadu. Olha só, presta atenção. Cadu, entra ali naquele vagão, você e o Robin. A Nissan, vai lá naquele vagão. Tá bom, vai lá. Boa sorte pra ficar com a Nissan, então. Sai, Robin. Vem no vizinho, vem comigo. Não vai ficar com a Nissan. Nissan, vai lá. Nissan, ninguém quer ficar com você. Vai lá pra aquele vagão lá, ó. Coitada. Vai voando. Você é uma vada. Nissan, você vai controlar o trem, então. Fica aí na frente. Acabou a baderna. Vai ficar todo mundo aqui nesse vagão mesmo. Fiz a festinha aqui. E não dá pra fechar a porta? Não dá pra fechar a porta. Eu vou ficar lá na frente controlando o trem, beleza? Corre, corre. Gostei que não dá pra ver nada, né? Dá sim, dá sim. É só agachar. Senhoras e senhores, eu vos apresento o trem do Pop Playtime. Uma experiência que vocês nunca vão ter depois disso. O que é isso? Rodou, rodou. Vamos lá, galera. Tirou. Tá, calma. Eu vou conseguir ver isso aqui, mano. Mano, que dar. Eu tô controlando. Caraca. Ô, geleia. Eu fiquei... O que é isso? Não. Eu não acredito. Não. O que aconteceu? Não. Isso era pra acontecer, geleia? Isso era uma trollagem? Não, vocês não morreram. Não. Eu caí do trem. É o look, galera. É um fracasso. Era pra vocês morrerem. Não aconteceu nada. O que é isso? Galera, esse trem aqui não funcionou. Não, meu. Eu tô muito triste. Uma trollagem falha. Essa é minha casa. E hoje eu vou transformar ela na base mais segura de todo Minecraft. E eu vou começar cavando um buraco de três blocos de largura aqui em volta da base. Porque eu vou encher de crocodilos, mano. É, se essa ideia foi muito doida, não fui eu que tive. Então agora eu só tenho que cavar todo esse buraco em volta da minha casa. E agora eu preciso atrair alguns crocodilos. E eu tô vendo que tem dois aqui, ó. Eu só quero que eles fiquem bravos comigo. Vem. Calma. Não, vocês não podem me pegar, véi. Ah, ele me pegou. Não. Socorro. Eu vou tentar pegar ele voando, ó. Pra ele não me pegar. Não, ele me pegou. Calma. Boa, consegui. Agora eu tenho que voar com ele. Eu tô voando com o mochilajado que o Fioripo me deu. E é só eu colocar o crocodilo ali dentro. Essa missão dá muito trabalho, mas é muito valiosa. Morri. Não. O crocodilo morreu. Ih, ele dropou um ovo. Pera, eu acho que se eu deixar esse ovo aqui, vai nascer um crocodilo em algum momento. Ah, só que enquanto o crocodilo tá nascendo, olha o que eu fiz com o Geleca. Cada nível desse desafio que você completar, eu vou liberar uma função nova do seu navegador. Onde é que eu tô, seu doido? É o mundo do ópera GX, só vai. Bom, moleque. Você liberou os papéis de parede customizados. Que bonito. Como que ativa? Você vai nessa configuraçãozinha em obter mais papéis de parede e pesquisar por Minecraft. Não perde tempo, Geleca. Nesse nível você tem que pular naquela água lá, tá vendo? E o que eu vou ganhar dessa vez? Só vai, eu já te conto. Ah, dá outra chance, por favor. Tava travando muito. Então ativa o GX Control ali na esquerda e diminui o uso de processador, memória e internet. Você vai ver que vai melhorar muito. Nossa, eu me preciso até mais leve. Vou pulhar... Essa fase é um teste de QI, você vai ter que fazer uma poção de cura. Mas eu não sei fazer isso. O que você faz quando não sabe de alguma coisa, Geleca? Já sei, tem que pesquisar, né? Eu vou abrir o Opera GX. Boa, moleque, tá aprendendo, fi. Pode pesquisar aí e deixa qualquer vídeo rodando de fundo. O jogo não vai travar, fica tranquilo. Boa, garoto. Vou colocar até uma música aqui pra comemorar. Mas eu tô enjoado desses discos do Minecraft. Então você pode ouvir direto do Spotify, YouTube Music e todos esses outros aplicativos aí, véi. E de novo, sem travar. Eu tô muito feliz! Que bom, Geleca. Eu tenho até mais uma novidade. O Opera GX tem um servidor de Minecraft muito da hora, com minigames. E tem até um sobrevivência multiplayer, tipo o Criative Squad, sabe? Nossa, eu amo essa sobrevivência. Como que faz pra entrar? Tem que entrar no Discord deles, por esse link que tá aparecendo. Tá tudo conectado entre Minecraft e Discord. Pra poder participar de eventos com desafios e competições. E o endereço do servidor também tá no Discord. Obrigado, Geleca, por me contar tudo isso. Obrigado nada, fi. Você tem que agradecer o pessoal do Opera GX. E também pede pra galera baixar pelo meu link que tá na descrição. Muito obrigado, Opera GX, por compartilhar esse vídeo. E, galera, use o link do Geleca que tá na descrição, beleza? Agora aproveita o vídeo. Ó, calma, eu tô chegando com outro aqui. Tem que soltar ele ali dentro. Não, morreu também, véi. Mas, Dropovo? Dropovo tá bom. Deixa os crocodilos crescer aqui perto de casa e depois eu coloco eles dentro do oceano. E até o final do vídeo, a gente vai ter muito crocodilo dentro desse buraco, véi. Essa primeira proteção já ficou incrível. Mas se eu tô fazendo isso, tem um motivo, né? Alguns dias colocaram uma placa com TNTs na minha casa, me obrigando a ir morar no spawn. E, obviamente, como eu sou valentão... Eu vou obedecer, né? Meu objetivo é completar todas essas proteções e depois testá-las contra um exército de monstros. Eu acabei de descobrir que se você der carne podre pro crocodilo, ele vai ficar pacífico por um tempo. E dá pra usar isso pra puxar ele lá pra nossa base, véi. É uma ótima alternativa pra quando você não quer ser comido por eles, né? Eu tô indo agora pra uma floresta inexplorada porque eu quero buscar essa criatura aqui. Não, não. Não é um guaxinique que vai proteger minha base, não. Na verdade, é essa criatura aqui, véi. Plantas carnívoras, mano. Eu quero encher de plantas carnívoras em volta da minha casa porque elas atacam. Qualquer jogador dessa forma, sim. A melhor opção é encontrar várias dessas e matar elas, que elas dropam uma folhinha. Olha, consegui aqui sementes. E agora eu vou fazer uma grande viagem naquela direção lá pra encontrar mais flores dessas. Não é muito difícil perceber a presença de uma folha dessa quando você chega perto. Ah! Porque ela se mostra bem aparente, né? Faz barulho, te ataca. Mas, ó, dropa bastante folhinha. Meu Deus, tem uma dupla, véi. Que que é isso? Vem cá, sai! Ah, ela vai me matar. Nossa senhora, olha isso. Nossa, deu certo. E agora pra esse próximo hack é só colocar algumas plantas carnívoras ao redor da minha base. E às vezes eu preciso vir aqui e dar um pouquinho de carne pra elas. E daqui a pouco elas vão tá grandona, véi. Até o final desse vídeo. E eu já terminei de colocar todas as plantas ao redor da minha casa. Já tem crocodilos aqui pelo riozinho. E, mano, vai ficar surreal quando essas plantas estiverem crescidas. Então o objetivo dos crocodilos, que tá aqui, e das plantas carnívoras, que tá aqui, concluídos. O próximo passo é instalar câmeras aqui. Porque é importante demais, pelo menos, poder investigar o que que tá acontecendo. Então aqui nos baús deve ter câmera em algum lugar. Eu vou pesquisar por câmera. Aqui tem meu monitor, que eu já tenho. Inclusive eu tenho câmera aqui na casa do pessoal. Tô olhando a câmera do Robin, eu acho. E lá na frente tem a casinha dele, mano. Ah, e claro, tem a câmera do Spawn, que funciona na nossa casa. Dá pra ver ali, ó. Achei, câmeras. Pronto, agora eu posso instalar câmeras aqui na nossa base e... Eu quero colocar uma bem aqui visível pro pessoal perceber que tá segura a minha base. Eu também vou vir aqui na nossa máquina de transmutação e vou pesquisar aqui por Madre de Carvalho. Porque eu quero fazer os postes naquela direção ali, ó, pra colocar câmeras. Eu acho que um poste bem aqui, ó. Pulando um, dois. No terceiro eu coloco aqui um postezinho. E coloco uma câmera aqui, ó. Perfeito, véi. Temos uma câmera já que mostra a nossa casa desse ângulo aqui. E uma câmera que mostra daqui. A geléia lá em cima, véi. Agora eu quero colocar naquela direção lá, ó. Então eu subi torres de madeira nos quatro pontos da minha base e coloquei câmeras. E agora eu tenho visão dos quatro pontos da minha casa. Acho que de câmera já tá bom. Então mais um objetivo concluído. Agora só falta todo o resto das proteções que eu quero colocar ainda. Porque tá muito fácil. Se a pessoa quiser, ela só pula aqui e invadiu minha base. Já se passou um tempo aqui e dá pra perceber que o nosso grupo de crocodilos já cresceu bastante. Tem bastante crocodilo. E também as nossas plantinhas. Então eu posso aqui, ó. Dar um pouquinho de comida pra cada uma delas. E a cada cinco minutos é só dar um pouquinho de comida que elas vão começar a crescer, véi. Mano, é muito fofinha a animação dela comendo. Pena que ela pode comer a gente também. Mas toma aí, véi. Vou dar a carninha pra todo mundo. Vocês vão ficar bem grandinha. Bem bonitona, né? Pra próxima proteção segura, eu preciso de um pouquinho de água. E dessas poções de regeneração invertidas. Mais conhecidas como poção de dano, né? E é só juntar essas duas poções aqui. A gente faz uma água falsa. E cara, a nossa proteção já tá funcionando, né? Os mobs não conseguem entrar aqui pra me atacar. Ele caiu no crocodilo. Vou jogar água fake neles. Pronto. Acho que já deu pra entender o que é essa água fake, né? Então o meu plano é fazer outra vala dessa aqui, utilizando essa água fake. Pra proteger essas plantas dos mobs. Além de ser protegido contra jogadores, eu quero que a minha base seja protegida contra mobs. Realmente a base mais segura de todas. Então eu passei mais alguns minutos somente transformando tudo em água fake. E minha próxima integração nessa casa vai ser na porta dela. Eu vou quebrar essas duas portas de madeira véia que tem aqui. Porque eu vou fazer uma porta dessa aqui, mano. Eu preciso de uma porta reforçada, que usa ferro e muito ferro. Então eu vou procurar todos os meus ferros aqui nos baús. Ah, véi, tá acabando meus ferros. Tá bom, eu preciso dessas portas e de algumas portas reforçadas. Eu vou fazer só uma pra mostrar pra vocês, ó. Essa porta, ela é indestrutível, tá? Não tem como quebrar ela de forma alguma. A não ser, claro, que você tenha essa ferramenta aqui, mano. Que é o removedor de blocos reforçados. Eu vi no bolo dos cariocas só pegar um pouquinho de ferro emprestado. Ah, véi, eles já me roubaram várias vezes, mano. Danada. E chegando aqui em casa, eu já tô vendo quão legal tá ficando a nossa proteção, mano. E isso aqui é só o começo, véi. A gente ainda vai proteger muito mais essa base. Eu vou criar outra porta reforçada dessa. Ih, eu preciso fazer um sensor de retina. Então eu vou deixar assando aqui um monte de pedra. E vou ter que procurar uns endermans. Que eu vou encontrar nesse bioma do Nether com muita facilidade, eu espero. Já tô vendo o primeiro ali no mapinha. Eita, vocês viram esse bicho aqui? Que horror, véi. Que isso? Tá maluco, ele pulou em cima de mim. Socorro. Eu vou fazer uma torre aqui pra eu poder chegar nesse endermans, véi. Eu acho que ele tá lá pra cima. Nossa, o bicho tá pulando em cima de mim. Socorro, socorro, socorro. Meu Deus, tem dois. Aqui tem um endermans, véi. Só que eu preciso de duas pérolas. Me dropa uma pérola. Não dropou. Eita, ele dropou um coração nebuloso. Posso usar pra fazer pérola. Caraca, agora eu tenho três pérolas. Então tá, agora é só usar isso aqui, fazer um olho do fim. Reforçar essas pedras aqui. E fazer dois sensores de retina. Agora a gente faz duas portas com sensor de retina. E coloca em casa e pronto. A porta só abre quando eu olho pra ela. Qualquer outra pessoa que tentar passar pela minha porta não vai funcionar. Ah, você tem que olhar pra ela pra abrir. E depois você olha pra fechar, ó. Maneiro, hein? Eu quero também reforçar toda a minha casa. E eu posso reforçar utilizando essa maquininha aqui, ó. Agora, todos os blocos da minha casa estão ficando indestrutíveis. Então eu já tenho a proteção da porta, que só abre com o meu olhar. E além de tudo, eu vou terminar mais uma aqui, que é a de fazer a casa ficar toda reforçada. Olha como essa brincadeira tá ficando legal, mano. Nós já temos plantas carnívoras atacantes aqui. Temos os crocodilos lá embaixo, que não tão comendo creeper. Aqui eu coloquei esses alçapões pra qualquer mob que conseguir passar aqui, o que eu acho muito difícil, cair nesse lugar. Porque os alçapões não são visíveis para os mobs. Então ele vai tentar passar aqui e qualquer mob cai. Então ele vai cair igual o idiota ali dentro e vai morrer pros crocodilos. Agora eu quero fazer um alarme pra ativar quando alguma invasão começar. Então vamos chegar aqui na nossa base. Ah, essa porta aqui também. Vocês ouviram essa explosão? Acho que foi o creeper ali embaixo. Eu quero ver como se faz um alarme. Aqui a gente precisa de alguns itens reforçados. Caramba, véi. É bem tranquilo de fazer. É só pegar redstone, que deve ter em alguns dos meus baús. Fazer blocos de nota. Também deve ter vidro aqui no baú. Se não tiver, eu consigo coletar aqui no nosso transmutador. E pronto. Temos um alarme. Eu não sei se ele é ativado com o redstone. Ah, moleque, que da hora! Perfeito. Então é só fazer alarmes desses. Eu vou colocar em cima da nossa base. Ah, não dá pra quebrar. Ele é reforçado. Pera que eu tenho essa maquininha que remove. Eu fiz um sistema de alarme que funciona assim, ó. Ah! Não, não é explosivo. Essa redstone aqui transmite uma carga Wi-Fi pra todos os alarmes que estão ali em cima. E começa a fazer muito barulho pelo servidor inteiro. Porém agora eu quero fazer um esquema que ativa e desativa esse alarme. Então eu vou usar essa maquininha aqui, que é um sensor de retina. Que quando eu passar aqui, ele vai ativar. Quando eu passar de novo, ele vai desativar o alarme. E aí eu posso desativar pra entrar na casa. Pra tentar, né? Eu fiz um baita sistema da hora aqui. Deixa eu chegar nesse lugar aqui pra mostrar pra vocês. Esse é o meu sistema de alarme. Nesse exato momento ele tá desligado. Quando eu sair da minha base, eu vou passar o mouse aqui e ele vai ativar essa lâmpada. Essa lâmpada diz que o alarme tá ligado. Agora qualquer pessoa que conseguir passar pela água, passar pelas plantas... Ai, meu Deus. Ai, eu não consigo passar! Eu vou ir usando a jetpack, velho. Qualquer pessoa ou mob que furar todas essas proteções, conseguir abrir minha porta e passar... Vai ativar o alarme. Mano, isso é muito irado. E caso eu já tenha controle da situação, eu posso chegar aqui, agachar um pouquinho, quebrar esse bloco de redstone e devolver ele aqui pra cima. E aí você me pergunta... Como é que você vai sair da casa com o alarme ligado, velho? Porque se eu passar aqui, ele vai ativar de novo, velho. Na verdade, além desse elevador que me traz pra dentro de casa, tem um elevador que me traz pra cima de casa, mano. E é esse bloquinho aqui, ó. Fica bem camuflado, tá? Então não dá pra perceber que tem esse negócio aqui na casa. Eu posso até dar uma modificada aqui, ó, pra parecer que não tem essa parte. Fica mais escondido ainda os blocos. Dessa forma ficou muito mais bacana, mano. A casa ficou com um detalhe diferente aqui, esses negocinho pra cima. E aqui tem o bloco de elevador camuflado que ninguém vai perceber, mano. Eu só preciso sair daqui, passar aqui pela frente de casa, fechar a porta. E pronto, o alarme tá ativado e ninguém consegue entrar. Agora mais uma parte foi concluída, que é a do alarme. E eu quero colocar mais lasers desse na frente da minha casa pra ficar mais protegido. Esses lasers aqui vão ativar também o alarme. Porém, eu quero fazer mais algum sistema de proteção. E tá pronto, mano. O nosso sistema de laser já foi feito. Eu coloquei uma, duas, três, quatro camadas de laser. E ainda lá em cima, vidros reforçados pra não dar de entrar ou sair. Eu vou desligar esse alarme aqui, só pra gente poder entrar tranquilamente na casa. Ou pelo menos tentar, né? E olha só, quando você passa aqui nesse laser, véi... Nada acontece. Na verdade, eu fiz isso somente com uma distração. E pra deixar mais visualmente seguro, entendeu? Parece muito que é uma base ultra segura. Mas na verdade, não. É só um monte de laser falso que não faz nada quando você passa. E não tem problema eles não fazerem nada, porque já tem muita segurança. Mas ainda não acabou, eu pretendo colocar geradores de golem de ferro. E algumas minas espalhadas pelo terreno. Eu pensei um pouco e eu vou fazer uma trap exatamente aqui, ó, mano. Dessa forma. Pra todo mundo que vier aqui e tentar olhar pro meu sistema, cair nessa trap. Eu só preciso cavar um buracão muito fundo nesse lugar e colocar, sei lá, alguns espinhos. Eu vou até pesquisar aqui, ó. Spikes. E, perfeito. Tem espinhos de bambu pra gente usar. E eu quero colocar eles lá no fundo. Pra quem cair aqui nessa trap morrer. Por tá tentando entrar na minha base. Então, meu próximo passo era ficar cavando por vários e vários minutos. Até chegar num nível de queda que causasse a morte dos jogadores. Agora eu tô procurando na minha base um pouco de blocos falsos. Na verdade, é aquele projetor que eu usei pra trollar o Gui no último episódio. E eu não tô encontrando, véi. Achei. Agora eu preciso de grama. Como é que eu vou conseguir grama? Eu não tenho que tá aqui suave, né? Será que dá pra gravitar bloco de grama? Eu acho que não. É, aparentemente, não. Ah, isso aqui dá, ó. Olha que ideia genial. A gente reforça vários e vários blocos de grama. Depois é só sair quebrando eles, bonitosamente. Agora eu pego o meu reforçador e desreforço. E agora eu tenho blocos de grama. Esse bloco de grama, eu venho no transmutador e consigo multiplicar infinitamente. E pronto, temos bloco de grama infinito. Ai, minhas plantas tão me comendo. E eu tenho que caixar os projetores pra eles projetarem o bloco de grama aqui. Eu não sei como é que faz, tá? Deixa eu dar uma olhada, ó. Será que tem como fazer uma parede, tipo, assim, não? Assim, exatamente. Perfeito. Então eu tenho que colocar um projetor aqui. E agora é só colocar aqui um pouquinho de projeção. Ah, só que ficou um pouco pra baixo. Opa, acho que eu fiz alguma coisa aqui. Perfeito. Caraca, moleque. Agora, olha. Qualquer pessoa que for vir aqui vai cair nesse buraco de morrer. Só que como eu tenho jetpack, eu não vou cair, né? O negócio é que eu sei que eu não posso chegar aqui. Então eu vou olhar pra cá desse jeito. E no chat já aparece, alarme ligado. Eu olho de novo, pá, e aparece alarme desligado. Então, a gente tem alarme, blocos fantasmas, armadilhas, laser. A gente tem blocos reforçados, câmeras, água que dá dano, buraco, crocodilos, flores que matam, postes com sirene. Eu só vou dar uma reforçada agora em todos os postes ao redor da minha casa pra eles também virarem indestrutíveis. E, cara, se algum espertinho for inventar de entrar por baixo na minha base, pelo menos na minha casa ele não vai conseguir. Porque eu vou reforçar também todos os blocos do chão. O problema é que eu não consigo reforçar esse aqui, né? Então eu vou ter que pensar em alguma outra alternativa. Porque se eu não reforçar o chão, tudo que eu fiz foi em vão. Acho que a melhor opção é reforçar todo esse chão da casa aqui. Porque, desse jeito, não tem como alguém cavar por baixo. Não tem como chegar aqui, não tem como fazer nada. Dá até pra reforçar meu portal se eu quiser, olha que doideira. A obsidinha fica só um pouquinho mais escura e GG. Cara, agora sim eu posso chamar isso aqui de casa reforçada. Porque aqui embaixo não tem como entrar também. Eu fechei tudo ali embaixo, não tem como entrar por baixo da casa. Se alguém conseguir atravessar por baixo entrando aqui, é muito difícil. Mas a qualquer momento a pessoa vai chegar aqui e não vai conseguir quebrar a casa. Se ela entrar vai tocar o alarme, eu vou saber, vou atacar ela. Então, cara, chegou o momento de testar isso aqui contra mobs. Então eu deixei ficar de noite aqui no servidor, passou bastante tempo. E eu nem vou ligar o alarme porque eu acho que não vai... Ai, eu caí na minha própria trepa. Meu Deus do céu, velho. Ai, tá acabando a bateria, eu tenho que chegar lá em cima antes da bateria acabar. 3, 2, 1... Meu Deus, faltou muito pouco. Vou ter que subir usando um pouco de água. Ah, os creepers caindo na armadilha, velho. O problema é que até eu tô caindo na minha armadilha. Tá amanhecendo, mas os mobs não conseguem ter nem chance de entrar aqui, velho. Olha só, eu tô atraindo um montão de zumbis aqui pra minha casa. E eu quero ver se eles conseguem pelo menos chegar até onde eles chegam, né. Eu vou chegar aqui, perfeito, tô dentro de casa. Agora é só olhar, mano. Olha eles ali, velho. Tão morrendo pra água. Assim que eles começam a morrer pra água, a planta já começa a matar eles. E, mano, não sobra ninguém, velho. Olha só a proteção funcionando. Não! Então, o zumbi tá matando todo mundo, né. Calma, as minhas plantas, as minhas plantas. Vem cá, socorro. Esse zumbi... Meu Deus! Esse zumbi é muito poderoso. Mas esse é um zumbi especial. De qualquer forma, a base é super impenetrável. Ele não vai conseguir entrar, presta atenção. Ele tá matando todas as minhas plantas, não! Eu vou ter que crescer elas tudo de novo. Nossa, mano. Demorou muito, mas ele tentou matar todo mundo. E as plantas que sobraram, acabaram matando ele. Olha isso aqui, velho. E que espada bolada, hein. Mas, mano, esse foi o vídeo. Espero muito que você tenha gostado dessas proteções. Se gostou, se inscreve no canal. E tchau, tchau! O Geleia sabe que você é muito legal. Na moral, você assistiu até o final. Uau!